Vamos lá? Olá! Eu sou o Felipe Neto e... Começou mais uma live. Tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum. Pá-pá-pá. E aí, galera? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, droga! Cara, como eu odeio isso do YouTube. Tinha um superchat aqui pra eu ler. Uma seguidora que mandou 35 reais, tinha falado uma dica de The Sims. Eu começo a live e o YouTube some com os superchats todos. Ele atualiza a página e some com os superchats e começa de novo. Agora entrou o da Marcia Hoffmeister. Olha, YouTube, tá fazendo direitinho, hein, YouTube? Tá fazendo direitinho. Ah, não, consegui salvar. Que bom! Ficou no chat do culto. A Maria Isoton, que mandou 35 reais, falou... Filipe, boa noite. Quando for fazer gameplay live de The Sims, convido o Márcio, do MT Sims, para te ajudar. Ele é Game Changer da EA. Então, vou analisar isso aí. Vamos ver se a gente encontra o Márcio por aí pela vida. Bom, galera, sejam todos bem-vindos. Vão se aconchegando. Vão ficando confortáveis no sofá, ou na cadeira, ou na cama. Eu não sei onde é que vocês me assistem. Espero que seja sempre num lugar confortável, que não seja na privada. Por favor, não me vê cagando. Eu queria muito fazer esse pedido aqui para você não me ver cagando, não. Porque não é legal. Não é legal. Se você está fazendo aí a cagância nesse momento, por favor, se lave. Seque-se, limpe-se e vai para um lugar confortável. Por que eu não quero que você ouça a minha voz sentindo o Futun? É ruim. Pai! Faz isso não, por favor, tá? Respeita aqui a história. Tô enrolada no lençol. Na rede! Caraca, me assistindo na rede, adorei. Mais de uma pessoa na rede, hein. Uma galera na rede. O pessoal pedindo desculpa que tá cagando. Bom, é hora de você mandar live para todos os seus amigos. Avisar que o Patrón tá... Patrón tá um. Patrón tá um. Ou Patrón tá um. E hoje é live de jogo novo. Primeira vez que a gente vai jogar Suspects aqui no canal. Vai ser bem incrível, hein. Eu acho que vocês vão gostar bastante porque é a mesma pegada do Among Us. A mesma pegada. Porém... Gráficos melhores, personagens melhores, dinâmicas melhores. Vai ser muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar muito. Se você gosta das lives de Among Us, com certeza você vai gostar das lives de Suspects. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então vai chamar teus amigos. Já, já vou começar a ler o superchat aqui. Pera aí que eu esqueci, como sempre, de postar no meu Twitter. Pera, pera, pera. Deixa eu postar aqui. Começou a live. É hora de descontrair. Hoje vamos jogar Suspects pela primeira vez. Se você gosta das lives de Among Us, vai amar. Vem. Link. Pega o link. Pega o link. Pega o link. Pega, pega, pega o link. Pega, 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 pega. Pega, foi. Beleza. E vou postar no Insta, pera aí. Começou, galera. Estou ao vivo nesse momento e nós vamos jogar Suspects. Se você gosta das lives de Among Us, você vai amar a live de agora. Então corre no canal agora pra assistir. Bora. Vem, 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 vem! Postado. E é claro que antes de começar a jogatina, eu vou interagir com vocês, vou atualizar as notícias, coisas, tudo que tão acontecendo nessa vida. Tudo que tá rolando, vou ver os superchats que vocês tão mandando pra caridade aqui. E daqui a pouco eu abro o Discord pra equipe da Netolab. Vão fazer esses 50 mil simultâneos subirem pra 100 mil. Bora? Bora 100 mil? Então manda a live, o link da live pros teus amigos. Não esquece, se você estiver vendo na TV da sala com três pessoas na sala, você liga três celulares na live pra gente ter bastante gente. Um número real de pessoas assistindo, né? Então beleza. A Márcia Hoffmeister falou, a gente devia criar um grupo no zap. Confirmados do superchat. Afinal, conversamos toda santa live quatro vezes por semana. KKK, é bem mais do que eu interajo no grupo da minha família, pra tu ver. É verdade, Márcia. A gente já criou aqui, tem as figurinhas marcadas, né? Daqui a pouco eu vou criar um ranking. Acho que eu vou criar um... É porque é difícil fazer isso no superchat. É que tem um ranking de doações. Como vai pra caridade, dane-se. A gente bota um ranking mesmo. É... Pras pessoas que vão doando. E a gente vê quantas vezes as pessoas doaram. Quais os valores que foram doados. Porque a gente tá criando quase uma comunidade aqui de pessoas que tão sempre juntas. Ó, a Vulcânia chegou. Chegou, aposto que com uma super piada. Porque a Vulcânia é sempre assim. Ela chega, dá 10 reais e conta uma piada ruim. Sabe por que é mais saudável beber suco devagar? Porque é sucolento. Então, não é mais saudável, Vulcânia. É mais gostoso. Ô, Vulcânia! Não é mais saudável o suculento. Tinha que ser mais gostoso. Por que que é mais gostoso beber o suco devagar? Porque é sucolento. Aí faria mais sentido. Ai, Vulcânia. OBS, não entendo o problema do YouTube com algumas palavras do superchat. Toda hora ele reclama, falando que não pode enviar as mensagens, mesmo não sendo nada demais. É, eu também não sei, Vulcânia. Não faço ideia do que que tá causando isso. Lembrando de usarem o superchat pra mandar comentários, interagir, mandar perguntas. Coisas que vocês gostariam que eu respondesse. Usem o superchat dessa forma, não pra pedir beijo nem salve. E ó, ó a imagem do jogo aí, ó. Ó. Vai ser irado, galera. O Suspects, ele é criação brasileira, mas é de uma empresa bilionária. Tipo, literalmente. É uma empresa brasileira mesmo, que recebeu um aporte que botou o valor da empresa em bilhões. Então, o jogo é extraordinário. É uma coisa louca. É muito maneiro. Então, essa empresa tá no mundo inteiro. Ela nasceu no Brasil, mas ela tá no mundo inteiro. E esses são os personagens, ó. Esses personagens vão entrar nessa mansão aqui. E dentro da mansão, a gente tem que descobrir quem é o assassino. Vão ter dois assassinos, né? Vai ter um investigador e os outros são convidados. Então, a gente tem que encontrar corpos. Resolver sabotagens na mansão. Fazer as tasks da mansão. E nas reuniões, descobrir quem são os assassinos pra gente jogar pra fora da mansão. Então, vai ser muito maneiro. Vai ser muito divertido. Vai se preparando. Asa Rida. Você vai trocar Among Us por suspects? Não. Não tenho essa pretensão de trocar um pelo outro, né? A gente pode conviver em harmonia e paz. Não precisa um substituir o outro. Não precisa começar uma guerra aqui entre um e outro. Bom, vamos lá. A Jaqueline Lopes Botelho. Felipe, passando pra dizer o quanto gosto de você. E sabe por que você não fica bronzeado? Porque você é protetor solar. Protetor solar. Porque eu só fico no lar aí. Caraca, Jaqueline. Foi pior que a Vulcânia, Jaqueline. Jaqueline, pelo amor de Deus, Jaqueline. O que vocês estão fazendo comigo? Pelo amor de Deus. Beatriz Frézia. Felipe, meu namorado não gosta de você. Minha missão é converter ele. O nome dele é Mario. O Mario. Qual foi, Mario? Qual foi? Por que que tu não gosta de mim, Mario? Fala a verdade. É porque tu acreditou numa mentira por aí? É porque tu gosta do biruliro? Mario. Se tu não gosta do biruliro? Tu não tem motivo pra não gostar de mim. Mario. Senta a bunda aí e assiste. Assiste essa live até o final. Até o final dessa live eu vou ter conquistado seu coraçãozinho, Mario. Eu aposto. Aposto com você. Tá, aceita o desafio? Lindão. Clayton Dolliver. Cinco dólares. Felipe, quando for jogar The Sims, pega também a expansão Fama. É bem legal, dá pra ser youtuber. Oh. E também tem uns mods legais. Só o jogo base. É sem graça. Não, eu já comprei. Eu já comprei o The Sims. E eu instalei. Eu vou começar com pouca coisa. Porque eu quero ir crescendo, entendeu? Não começar com o jogo já com tudo instalado. Mas eu vi que eu deveria começar pelo menos com o básico. Então eu coloquei o... Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Patrick. Só um minuto. Peraí. Droga, não consigo ver. Eu acho que eu instalei o... A expansão que era a mais importante de ter. Eu sou tão bom que eu não sei ver quais expansões eu coloquei. Não faço ideia. Mas eu botei a expansão que era a maior... A mais importante de todas. Falaram assim, essa aqui você tem que botar... Porque o jogo base é muito ruim. Aí eu botei. Eu acho que eu botei duas expansões. Pra gente não começar com o jogo base. Ai, papai. Lígia Nakashima. Mandou 39 reais. Obrigado, Lígia. Felipe, hoje é meu aniversário de 39 anos. Neto Saura com orgulho. Soquinho, Lígia. Todo Neto Saura tem que estar preparado pra dar um soquinho na tela. Toda vez que eu faço isso aqui, o Neto Saura tem que dar um soquinho na tela. É real. Parabéns, feliz aniversário. E ela falou, meu marido e eu estamos com a camiseta do vou fingir que tô fazendo task. Que legal, cara. Que maneiro. Que máximo, Lígia. Que máximo. É, lembrando, galera, que tamo na reta final, né? Do super saudão. Dia 7. A meia-noite do dia 7 pro dia 8. Acaba a loja. Vai sair toda a coleção do ar. Nunca mais vai ser vendida. E no dia 1º de maio, a gente lança a nova. É, tem inclusive, ó. Camiseta do gado na terra plana. Última chance pra quem quiser comprar. O link tá aqui na descrição. Provavelmente é a Season. Isso, Matilde. Foi essa aí que eu instalei. Season. Foi essa mesmo. Essa expansão do The Sims. Se chama Season. Gabriel Bordinhon, outra figurinha que tá sempre com a gente. Felipe, sempre te peço. Você nunca faz. Olha a minha DM no Insta. Você vai gostar do meu bolo de aniversário dia 28. Cara, eu vou tentar, Gabriel. Mas é muita DM, cara. Eu tento ler as directs no meu Insta. Juro pra vocês. Eu tento ler. Até porque eu já falei pra vocês que eu gosto de dar risada. Tem muita direct engraçada. Hoje eu vi uma menina que tava mandando o relatório de banho. Ela tá usando meus directs pra relatório de banho. E ela é claramente uma seguidora da Viih Tube. Porque ela pulou três dias. E não pareceu que ela esqueceu de anotar. Ela tava anotando frequente. Ela pulou três dias e depois colocou. Hoje tomei um. Ela sempre coloca o emoji do banho. Coloca hoje tomei um. Hoje tomei um. Três dias é ruim, hein, gente. Pelo amor de Deus, gente. Tomem banho todo dia. Por favor. Ai, Felipe, que preguiça. Todo dia. Tem que tomar todo... Todo dia. Mas eu moro em Curitiba. É frio. Tua virilha não é fria. Não é. Não importa o quão frio esteja. A tua virilha tá quente. Então, por favor. Toma banho todo dia. Faça esse favor. Obrigado. É só o que me faltava. Gil Alcântara. Felipe, boa noite. Te acompanho desde o vídeo do Biel, 2016. E só queria te agradecer por alegrar minhas noites. Te amo. Caraca, 2016. Inclusive, foi quando eu fiz essa tatuagem, gente. Eu postei, ó. Eu postei essa tatuagem no Instagram hoje. E a galera achando que era nova. É, tatuagem inspirada na música do Queen. Mas também, principalmente, na música do Queen usada no Moulin Rouge. Que é um dos meus filmes favoritos da vida. The Show Must Go On. E eu postei hoje no Instagram. Ô, galera. Caraca, ficou incrível, cara. Parabéns. E a foto de 2016. Não entendi nada. Eu tava até moreninho na foto que eu postei no Insta. Tava... Tinha... Pegava um leve sol. Ah, ficou bonitinha. Caroline Manfrin. Ela mandou 5 reais pra perguntar. Felipe, você gosta de mostarda? Eu gosto. Não acho mostarda ruim, não. Mostarda é bom. Mostarda é gostoso. Mas depende no quê também, né? Você perguntar. Eu gosto de mostarda no... Sei lá, no arroz? Não. Você gosta de mostarda no cachorro-quente vegano? Eu gosto. É gostoso. Eu gosto de mostarda no videogame? Não. Qual o sentido de você jogar mostarda num videogame? Então, você tem que fazer a pergunta completa. Danilo Posse. Boa noite, Felipe. Essa é a sua vingança contra o Vitor. Felipe passou 3 anos na Escócia pra aprender a matar o Vitor. E o Vinha vai ficar na câmera o jogo todo. Hoje eu me vingo do Vitor, mano. Cês vão ver. Ah, mas vai. No Suspects, não tem jogo me boicotando no Suspects. Não tem. Então, vamos até o fim. Aproveita agora e senta o dedo no like aqui nessa live. Que vocês esquecem de dar like na live. Tem 77, 78 mil pessoas simultâneas e só 39 mil likes. Que que é isso? Mas o que que é isso? Não custa nada. Não vai fechar a live pro seu like, não. Cê só vai descer a tela e like. Acabou. Por favor. A Mari Lúcia Miranda mandou 5 reais e falou. Eu já caguei muito assistindo você. E tarde, desculpa. Cês podiam parar, né? O meme não é cocô completo, é com o Felipe Neto. É almoço. Almoço. Pricruz. Oi, Felipe. Te acompanho desde o Não Faz Sentido. Neto Saura. E te apresentei pra o meu filho. E hoje ele também é seu fã. Assistimos sempre juntos seus vídeos. Beijos pra você e pra toda a equipe de Massachurros. Inclusive, hoje, hoje, eu gravei o vídeo reagindo ao Não Faz Sentido Crepúsculo. Vai ao ar no dia 7. Olha, ficou... Supimpa. Eu acho que cês vão gostar. Jorgal MC. Fiquei, desde que você postou o seu vídeo, até agora, a jogar o Knockout City. O jogo é muito bom mesmo. Tá me animando o confinamento aqui em Portugal. Que maneiro, cara. O jogo que eu joguei hoje de manhã, que foi o Knockout City. Foi um vídeo patrocinado, né? E o jogo é realmente muito maneiro. Que bom ver alguém jogando e gostando do jogo que eu divulguei. Que legal. Bruna Carvalho. Fã de Portugal. Comprei um espirro. Te amo muito. Que legal, Bruna. Que massa. Ah, mentira. Bárbara Ferreira. Desculpa, Felipe. Só consigo cagar vendo seus vídeos. Mas que que é isso? Meu vídeo é laxante agora. Teu esfinter só relaxa se tiver minha voz. Mas que diabo de fiofó exigente é esse? Que absurdo. Hã. Sabrina Garcia. Felipe, acabei de virar membro. Tô muito feliz. Não tenho muito dinheiro pra dar porque ainda vou comprar as camisetas. Espero que não se importe. Meu nome é Valentina. Me manda beijo. É, Valentina. Provavelmente usando a conta da mãe com autorização. Lembrando que sempre o superchat só pode ser usado com autorização dos responsáveis, do dono do cartão. Muito obrigado e... Esqueci o que eu ia falar. A Nancy comentou. Vem aí o melhor vídeo. Cara, vai ser bom, mano. Vai ser bom o vídeo. Reagindo ao não faz sentido o crepúsculo. Vai ser... Ah, barra de rolagem. Pera aí, gente. Como sempre. Estragando minha vida. Minha existência. Saco. Droga, pera. Achei. Tá. Tenta ler meu nome. Ah, tu tá de brincadeira comigo que esse é teu nome? Não, isso não é teu nome, não. Não é possível. Vou mostrar pra vocês. Não, isso não é possível. Impossível. Gente, como é que lê isso? Weidra Vigna. É esse seu nome? Weidra Vigna. Estou em choque. Marina mandou 5 euros. Uhul! Olá, Lipe e equipe. Queria agradecer por trazerem conforto nesses dias difíceis. E sempre tomo banho vendo os vídeos. Sorry. Beijos da Alemanha. Pera, sempre tomo banho vendo os vídeos? Beijos da Alemanha. Ué, toma banho vendo vídeo? Como é que faz isso? Você bota o vídeo no... O celular preso em algum lugar na parede? Por que que tá todo mundo no culto comentando... Bruno, Bruno, hahaha, eu tô morrendo com o Bruno. Ai, o Bruno mandou um superchat, é isso? É porque eu tô lá atrás no superchat. Vai demorar pra chegar no Bruno. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, Deus. Ah, achei. 25 reais. Bruno, eu já caguei fazendo live com você. Geralmente mudo pro Discord no celular. Tu cagou ao vivo, cara? Tu cagou? Bruno, tu cagou enquanto a gente tava fazendo live, Bruno? Tu tava cagando e fazendo live, Bruno? Bruno, por que que você faz minha vida ser tão difícil, Bruno? Caraca, Bruno. Tô morrendo, mano. Tô morrendo imaginando, tô imaginando, entendeu? Eu tô imaginando. Não mereço isso, não. Eu sou uma boa pessoa, gente. Vou morrer. Carol Bersot. Fê, suas lives têm sido pontos altos de vários dias de isolamento. Agora conta. Mate, com ou sem açúcar? Café, com ou sem açúcar? Olha, Carol. Olhe bem pra mim. Olhe bem pra essa cara pimpona aqui. Obviamente, sem açúcar. O mate é sem açúcar. Na verdade, eu botei o mate sem açúcar depois que eu descobri quanto açúcar tinha no mate. Tem uns dois meses. E o café é sempre sem açúcar. Há muitos anos que eu tomo café totalmente puro, sem nada. O culto ainda tá rindo. Tá parecendo vinha, o culto. Tá todo mundo rindo sem parar. Perdi o culto, gente. Perdemos o culto. O culto só ri. Pricruz. Oi, Felipe. Sou sua fã desde o Não Faz Sentido. Apresentei seu trabalho para o meu filho e hoje em dia ele também é seu fã. Assistimos vídeos e lives juntos. Amamos vocês. Beijos para você e toda a equipe de Massachusetts. Eu já tinha lido esse, né? Acho que eu li de novo. Tudo bem. Brenda Guerra mandou 7 euros. Uou! Jantar completo é com live do Felipe Neto. Bora, bora, irmãozinho. Ansiosa para o jogo novo. Olaria da NetoLab presente. Olaria da NetoLab presente. Ela botou. Bruna Cress. Felipe, sou o Neto Saura. Assistindo a live com o meu filho de 4 anos. Ele fica mega empolgado com as animações de Among Us. Um beijo para toda a equipe. Olha, se o seu filho de 4 anos fica empolgado com as animações de Among Us, ele vai pirar. Pirar com as animações do Suspects. Prepare-se. Inclusive, é o seguinte. Estamos quase em 100 mil. Para todo mundo que está assistindo. O Suspects é mobile. Eu não ganhei um centavo para gravar esse vídeo aqui. Não ganhei. De fato. Se eu tivesse ganhado, eu falava para vocês. Mas eu fiz uma reunião com a empresa. Se der certo... Ou seja, se vocês quiserem. Se vocês gostarem. A gente pode criar coisas dentro do jogo relacionadas à equipe da NetoLab. Tá? Então, se vingar. Se virarem lives de sucesso. Vocês ficarem ansiosos. Quiserem que eu faça mais, etc. E começar a ter bastante audiência e engajamento. A gente pode lançar coisas exclusivas dentro do jogo para vocês. Então, nesse momento, se você quiser baixar o jogo. O jogo é mobile. Mas nós vamos jogar no PC aqui. Já explico para vocês. Mas o jogo é mobile. É para celular, tá? Eu vou colocar o link aqui embaixo. Peraí, peraí. Não baixa ainda não. Porque eu esqueci de botar o link. Droga. Eu sei que muita gente não usa o link da descrição. Acaba indo pelo search mesmo da lojinha. Mas eu vou colocar mesmo assim. Se você puder baixar pelo link na descrição. Você ajuda a gente, tá? Não precisa ser agora, né? Pode ser depois que acabar a live. Ah, ótimo. Perdi o link. Peraí que foi a Samanta que me mandou. Deixa eu abrir a janela com a Samanta. Aqui. Tá. Hum, ok. Vou botar o link aqui na descrição. Baixe o suspects. E botei o link. É, só vai aparecer se você atualizar a live, né? Não adianta você achar que vai aparecer sozinho na descrição. Tipo, pililililí. Tem que atualizar a página para você ver. E aí, vocês baixem no celular de vocês. Para jogarem suspects, tá? Porque a equipe lá, a empresa também vai monitorar quantas pessoas baixaram por causa do canal. E a gente pode fazer um barulho ainda maior quando criar esse pack de coisas da NetoLab. Se vingar. Se vingar. Pode ser que não vingue. Vambora. Natália Lima. Felipe, em algumas lives atrás você falou que ia explicar o porquê do Mike não está mais contigo. E não explicou. Neto saura de 21 anos, mas acompanho desde os 12. Beijos a todos e pedi para a Sam compartilhar o Cris Eva. E pede para a Sam compartilhar o Cris Eva. Ela não vai compartilhar porque ela é muito ciumenta. O Mike teve que ir morar com a minha mãe porque a casa aqui estava fazendo muito mal para a quantidade colossal de problemas de pele que o Mike infelizmente tem. Principalmente de alergia. Essa casa não para de ter obra. Nunca. Nunca. Então, estava dando muito problema de pele. Toda hora ele tinha que ir para o médico. E a gente achou por melhor levá-lo para a casa da minha mãe que é um brinco. Tipo, a casa da minha mãe ela é hipoalergênica. Porque minha mãe é tão obcecada por limpeza. Que ele é tudo limpo, lindo, cheiroso. Que ele está super feliz lá. Enfim, ele vem me visitar sempre que ele vai passear. Eu sinto muita saudade. Mas ele está muito mais feliz morando na casa da minha mãe. E quando acabar a pandemia, vou passar a ir lá sempre para poder ficar com ele um tempinho direto. Beleza. Deixa eu continuar. Pera aí, pera aí, pera aí. A Marina... Marina Utida, ela falou que parou o episódio de Grey's Anatomy no meio para vir ver a live. É muita vontade de ver. Tamo junto, Marina. Pô, Grey's Anatomy, tu já sabe o que vai acontecer. Vai morrer três pessoas nesse episódio que você está vendo. Pelo menos três. Então, tu deixa para chorar mais tarde. Vamos dar risada primeiro, pô. Joga mais tarde... É, sofre mais tarde. Luana Ferreira. Felipe, você não é desenho animado, mas você é bem 10. Caraca, faz tempo que eu não recebi uma cantada. Obrigado, Luana. Até essa cantada fez a minha autoestima ficar feliz. Obrigado. Pera aí. Beijo para a Diandra Marques. Isabela Lopes mandou 54,90. Te assisto desde o Não Faz Sentido Colírios, Neto Saurá. E eu curtia colírios de revista Tim na época. Hoje vejo seus vídeos e lives com minha irmã Dani, de sete aninhos. Um beijo. Que mal... Que amor. Ih, a Daniela Vieira falou que está fazendo churros e acompanhando a live. Que maneiro. Você está fazendo com massa churros? Foi mal. Foi a Vulcânia que fez essa piada. Não fui eu. Fafá Coelho, obrigada por elogiar o meu superchat de ontem. Ah, foi lindo, Fafá. Eu lembro. Vocês são maravilhosos. O que além da diversão... Vocês são maravilhosos. O que além da diversão sem a caridade. Eu acho que o corretor deve ter corrigido alguma coisa errada. Isso sim ia fazer a diferença. Obrigado, Fafá. Letícia Ro... Como é que lê um ó com trema? O que que é um ó com trema em cima? Eu não sei que som é esse. Letícia Ra... Felipe, você lembra de quando veio a São Luís no Maranhão? Gostaria de visitar de novo, dessa vez para conhecer de verdade. Saudades de você. Beijo da Netoçara do coração. Então, Letícia, eu estou doido para acabar essa pandemia de vez. Porque eu fiquei com muita vontade de voltar para o teatro. Voltar a rodar esse Brasilzão. Quem sabe isso se torne realidade. Beatriz Vieira. Estou pronto para matar o Vitor Sim. Deixa comigo. Deixa comigo que não vai sobrar pedra sobre pedra. Fernanda Francia. Está aqui com a gente de novo. Já estou indo para a terapia. Enrola aí que não demora. Nunca te pedi nada. Acho super legal criar um grupo das figurinhas do Super Chat. E sobre o Super Chat, não deixar usar a palavra. Um. E sobre o Super Chat, não deixe usar a palavra um no feminino. Sei lá por quê. Palavra uma? O Super Chat não deixa usar a palavra uma? Eu, hein? Que loucura. Goku 90 Storm. Oi, Fê. Prometo que se você jogar Fasmofobia de novo, vou doar 300 reais. Força, Bruna. Pô, Goku. Tá bom. Eu vou. Leão Cósmico. Essas lives vai me levar à falência. Thaís Lopes mandou 50 ars. Eu sempre esqueço o que que é essa moeda. É a Argentina, né? É a Argentina. Filipe, na live de Worms você leu o meu comentário. Meu sobrinho de 7 anos quase teve um ataque. Poderia, por favor, falar o nome dele? Vitor Lopes. Vitor Lopes. Beijo. 99 mil! Tamo em quase 100 mil simultâneos. Já vou abrir o áudio da Netolab. Por favor, chamem seus amigos, vambora! Vamos fazer essa live ser histórica. Primeira vez de um jogo, gente. Quando é que um jogo estreia num canal, você vai ver isso ao vivo. Você vai ver acontecer! A gente errando tudo, não sabendo jogar direito. Érica Freitas. Felipe, sou o Neto Saura. O Vitor vai jogar, né? Dou muita risada de você morrendo, perdão. Crente que ela ia falar, o Vitor vai jogar, né? Pra tu matar ele. E tu me manda uma dessa? Tu me manda uma dessa pra mim? 100 mil simultâneos. Vambora, gente. Eu quero ver essa live bater 150 mil, hein. Se vocês querem que o Suspects vire uma realidade no canal, a gente precisa de mais gente. Todo mundo baixando o jogo e todo mundo assistindo a live e mandando pros amigos. O link pra baixar o jogo tá na descrição. Já, já, vou abrir o áudio aqui da equipe. Ramon Silva ou... Não. Ramon Lima Silva. Felipe, hoje é nível da minha filha, Júlia, de 9 anos. E eu sou o Neto Saura, o Botafoguense. Manda um feliz nível pra ela. Júlia e Guanambi Bahia! Júlia! Um beijo grande, tamo junto. Ramon, Neto Saura, com orgulho, tamo aqui. Dá o soquinho na tela. Cês dão, né? Todo Neto Saura, quando eu faço assim, cês dão o soquinho na tela, né? Tem que vir na tela e fazer assim, ó. Clique. Senão cês não tão sendo Neto Saura de verdade, pô. Júlia, tu me conta aí, hein, Júlia. De Guanambi, Bahia. Tu fica de olho se teu pai tá dando o soquinho, hein. Tu cobra dele. Felipe Araújo. Oi, Felipe. Te acompanho desde 2016. Virei membro há um mês. Gosto muito do seu conteúdo. Infelizmente, não consigo assistir as lives do começo, pois estou trabalhando no horário. Mas sempre assisto depois. Você anima meu dia. Obrigado. Tamo junto, Felipe. A Amanda Duarte veio aqui pra dizer que assiste há tanto tempo que nem sabe contar. Tá com quase 21. Me divirto muito vendo as lives. Aliás, Mosca é meu fave. Acho que sou apaixonada... Apaixonada nele, hein. Assim, meu namorado que lute. Eu não li esse comentário aí, não, hein. Alguém leu? Eu não li, não, hein. Eu não falei o nome. Eu não... Depois... Aí, depois, o que acontece? O namorado me odeia. Aí, ele fica com raiva do Felipe. Aí, não pode. Pelo amor de Deus. Isso me dá medo. 107 mil simultâneos. Vamos chegar em 150, galera. Vambora. Vamos chegar em 150. Isa Romanato, cheguei atrasada. E aí, lembrou de comprar o ovo de Páscoa da Bruna e da família? Eu que te lembrei ontem. Isa, obrigado. A Bruna lembrou. Porque eu é obviamente que eu não lembrei. Ela falou que não fazia questão nenhuma de ovo. Porque tá cheio de chocolate em casa, então ela falou que não precisava. Mas ela comprou pra minha mãe, pro meu irmão, pra minha avó. Ela comprou um monte de ovo. Caro, gente! Ovo tá caro! Menina! Muito caro. Mas, pô, hoje foi legal. Hoje a gente fez uma doação... A gente fez uma doação de milhares de chocolates pra... Pra comunidade do... Lá do Complexo do Alemão. E foi super bacana, porque o René Silva postou nos stories. Eu até republiquei nos meus stories. Depois vocês veem lá nos meus stories do Insta a quantidade de caixas. Eu comprei metade e o Porchat comprou a outra metade. E a gente... Poxa, vai... Milhares, milhares de pessoas na comunidade do Alemão vão ter chocolate nessa Páscoa. Pra poder comemorar com a família. Eu acho isso muito legal. Suelen Cristine. Já vou abrir o áudio. Pera aí, gente. Já vou abrir o áudio da Netolab. Falta muito pouco. Felipe, tenho três filhas. Então, é Neto Saura. Já dá o soquinho na tela. Manuela, Rebeca e Bruna, que me fizeram viciar nos seus vídeos e lives. Somos fãs de você e da equipe de Massachurros. Paga um boleto meu, kkk. Vi no tweet. Pois é, gente. Que que eu fiz, meu Deus? Que que eu fui inventar? Que que eu fui inventar? Paguei um boleto de uma seguidora no direct do Insta. Por quê? Porque o pessoal usa o direct como agenda, né? O meu direct como agenda. Aí, uma seguidora foi lá e botou o número do boleto. E botou assim, para lembrar de pagar amanhã. E eu sei que ela não fez com o objetivo de que eu pagasse nada. Porque, tipo... Era um direct perdido no meio de milhões de directs e tal. Eu olhei aquilo. Abri o aplicativo e paguei o boleto... Aí, eu fui lá e postei no Twitter que tinha feito isso. A mula! O burro fez isso. Conclusão, agora o meu direct... Tem oito milhões de boletos. Confesso que de madrugada eu paguei mais uns dez boletos. Mas eu não vou ficar falando em lugar nenhum. Acabei de falar para 112 mil pessoas. Parabéns, Felipe. Alguém me interna. Pelo amor de Deus. Alguém me interdita. Por favor. Alguém me interdita. Já vou abrir o áudio. Natasha Cardoso, um beijo grande para você. E para o seu boy... Aron. Ou Aron. Eu não sei falar o nome do seu boy. Desculpa. Aron. O nome dele é Aron. Mas a gente pode chamar de Aron. Pede para ele parar de me irritar e me dar ovo de Páscoa, por favor. Ô Aron. Tu para de irritar. E vai dar ovo de Páscoa para ela. Faz favor. E compra aquele caro, hein. Compra aquele bonitão recheado. É. Aquele recheadão. Gente, mas esse bagulho do boleto é verdade. Muita gente não sabe. Mas, às vezes, eu abro aquele site tipo Vaquinha. E eu fico olhando um monte de Vaquinha e doando o valor que a pessoa precisa anonimamente. É legal para caramba, porque faz o coração ficar quentinho. E você não ganha crédito nenhum. Nem tem mérito nenhum por isso. Tipo, ninguém nunca vai saber que foi você. Que eu faço. Dane-se. E eu não quero pontos por isso, não. Não é para me dar biscoito por causa disso, não. Eu faço porque eu tenho muito e... Sei lá. Eu acho que é obrigação. Lucas Miranda. Parabéns pelo Instituto Vero, Felipe. Mais um sopro de esperança em tempos tão sombrios. Conta para a gente o que estão planejando para o futuro. Valeu, irmão. Obrigado, Lucas. Gente, o Instituto Vero. Instituto que nós fundamos, né. Os cofundadores somos eu. O Caio Machado, que atua como diretor-geral do Instituto. A Nilce Moreto, que vocês conhecem bem. O Estevam Slow. Nós criamos um Instituto de Educação Digital para a gente conseguir fazer um monte de ações voltadas para levar educação digital para a população brasileira. E não só do Brasil. Todo mundo que fala português, né. Então, a gente tem um monte de projetos já engatilhados que serão lançados. Vai ter curso online gratuito. Todo mundo vai poder fazer assinatura e assistir de graça. Vai ter aula minha. Vai ter aula da Nilce. Vai ter aula de um monte de gente. A gente vai falar sobre como funciona o ambiente de internet. Como funciona tudo. Como você pode não cair nas desgraças de desinformação e de manipulação que existem por aí. E o Instituto vai crescer muito ainda. E começou com, sabe, muita dedicação, muito trabalho. E eu coloquei do meu bolso. Investi no Instituto. E tenho certeza que ele vai crescer muito. Vai ajudar muita gente. Oi, Paulo Onofre. Paulo Onofre Oliveira chegou do Canadá. Ela sempre manda 14 dólares. Paulo, por que você sempre manda 13 dólares e 99 cents? Dólares canadenses. Por que é sempre esse valor específico? Eu fiquei curioso. Oi, Felipe. Cheguei. Quantas tattoos você tem? Se você fosse fazer um jogo baseado em você na Netolab, que estilo seria? De terror, com certeza. De repente, tipo, o Bruno correndo atrás de todo mundo. E... Ele tá muito suado. Acho que esse seria um bom jogo de terror. Mas... Eu não sei quantas tatuagens eu tenho, porque são muitas. Tipo, nesse braço, por exemplo. Eu tenho a foca do Lucas, ó. Eu tenho a coruja. Eu tenho o número 1, quando eu fiz um bilhão de views no YouTube. Hoje acho que são 11 bilhões, né? É... Logo do YouTube. A palavra rebuliço. O The Show Must Go On. Só nesse braço. Eu tenho muitas nas costas. Eu tenho essa que eu... Queria fazer outras coisas aqui. Várias coisas aqui. Tenho nas pernas. Eu tenho um monte de tatuagens. Não sei quantas eu tenho. É... Eu fiquei... Na verdade, eu ia tirar uma dúvida. O que que eu ia tirar dúvida mesmo? Esqueci. Esqueci qual era a dúvida que eu ia tirar. Droga. Nanda Marques. Conheci a Web TV graças a você e nunca agradeci. Obrigada. Olha só. Vou mandar até um áudio aqui pra Tati. Vou até mandar aqui, ó. Aí, ó. Bom que vocês me mandaram mensagem aqui, ó. Acabei de receber um superchat agora. Tô ao vivo aqui. A Nanda Marques mandou 10 reais e 90 centavos e falou... Conheci a Web TV graças a você e nunca agradeci. Obrigado. Eu vou começar a querer um pedaço aí do AdSense de vocês, hein. Só avisando. Um beijo. Vamos ver se a Tati responde. Pedrinho. Felipe falando do Among. Um dia eu fui jogar e o jogo tava tão bugado que eu não conseguia digitar no chat. Ô Pedrinho. Entendo sua dor. Compartilho dela. Fernanda Pereira. Vai comprar duas camisetas hoje. Pra mim e pro meu namorado. Vou comprar o Amimir. Qual sua camisa favorita? Lembrando que as estampas vão até dia 7, gente. Ai, ela própria fez o merchan. Que maneiro. Cara, não tem jeito. Minha favorita. Gado na terra plana. Não tem jeito. Não tem como fugir. Mas eu gosto muito da... Das que tem o Espirro. E gosto muito do... Vou fingir que tô fazendo task, mano. E Amimi pra mim também... É muito maravilhosa, Amimi. Ai, barra de rolagem. Tá acabando. Tá acabando, gente. Vou abrir o áudio. Vou abrir o áudio. Vou abrir o áudio. 120 mil simultâneos. Vamos chegar em 150, galera. 150 mil pra marcar a estreia de um jogo novo aqui no canal. Vou acelerar agora, tá? Vou acelerar e ler as doações maiores. Pra gente já poder abrir o áudio o mais rápido possível. Pera aí. Agora que eu cheguei no superchat do Bruno. Que falou que já cagou fazendo live. Parabéns, Sara Marcucci. Feliz 20 anos. Tamo junto. Rubem Rodrigues. Tem a Tati Tati. Que falou... Lembra de mim pro grupo do chat. Superchat não quer mandar minha mensagem. Putz, Tati Tati. Foi mal. Eu não sei. Eu não controlo o superchat. É o YouTube. O Rubem Rodrigues mandou 20 euros. E falou... Olá, Felipe. Fala do Porto, Portugal. Adoro os teus vídeos. Tem 27 anos. Por favor, diz a Sam que ela é minha crush. Uh! A Sam tá solteira, Rubem. Manda direct. Pô, a Tati não ouviu... Ah, tá respondendo. Ela tá respondendo o áudio. A Tati. A Tati da WebTV Brasileira, no caso. Danilo Posse. Felipe, no suspect, quando morre, tem a possibilidade de resolver as tasks automaticamente. Não esquece de colocar essa opção. Obrigado, Danilo. Vou olhar isso aí, hein. Isso parece interessante. Headshot Gamer. Mandou 50 pila. Felipe, boa noite, seu totoso. Boa noite. Aonde que baixa esse jogo? O link tá aqui na descrição. Usa o link da descrição aqui embaixo do vídeo. Procurei na Steam e ele não está pra baixar. Apenas para esperar até que seja lançado. Te acompanho desde 2010. Hoje tenho 21 anos. E sim, te acompanho desde os meus 10 anos. Cresci com você. Então, gente. O... Eu vou abrir o áudio. Calma. O... Suspects é só mobile. A gente é que tem uma versão... Pra streamer. A gente tem uma versão desktop. Que foi enviada pela empresa pra gente. Então, eu vou jogar aqui no computador. Mas... Oficialmente pro público, só tem mobile. A Laura Virginia fez uma pergunta boa. Ela falou... Felipe, agora que você tem inscritos, seguidores mais velhos, você pretende mudar um pouco a linguagem do canal? Eu acho que ela tá mudando gradativamente e sozinha, Laura. Se você perceber... Você vai perceber que as mudanças são suaves. Elas são sutis e vão progressivamente. A Tati respondeu e falou no texto. Não contém palavrões. Vamos ver. Aí, meu filho. Aproveitando o ensejo, queria avisar aí você que nós estamos pra bater 2 milhões. E a gente precisava bater isso antes do Big Brother acabar. Terminar, né? Tá ligado? Então, eu conto com a sua ajuda, não é? Pra trazer mais pessoas, assim, pro nosso canal. Então, faz favor de divulgar a gente aí na sua live e colocar o nosso link embaixo na descrição, né? Quem sabe a gente não... Aí, a gente pensa na porcentagem, certo? Bora bater 2 milhões primeiro. É isso. É isso. Ridícula essas roupas, né? Qual? 2 milhões... Ah, que nós vamos pôr, né? É isso. Um beijo. A ridícula essa roupa que ele falou é porque eles falaram que quando eles chegarem a 2 milhões, eles vão usar uma roupa assim, ó. Ah, legal. Valeu, bacana. Show, Chroma. Peraí que o meu WhatsApp Web tá aberto. Dá pra baixar aqui e mostrar. E... Pô, vocês são safados, né? Ô, seus safados. Usaram aí o espaço pra pedir inscrito, mas tá certo. Todo mundo vai se inscrever lá na WebTV Brasileira, só que depois eu vou querer um pedaço da AdSense, hein? É nóis. Beijo. Aí, eles falaram que vão fazer vídeo com essa roupa aqui, ó. Vai ficar ridículo. Muito bom. Eu preciso voltar a ter meta, gente. Porque os canais pararam de ganhar inscritos. Depois que você passa 40 milhões de inscritos, o ganho de inscritos vai... Eu tenho que voltar a criar meta. Nos 42 fazer tal coisa, 43 fazer tal coisa. Doutor Rafael Ramos. Sou netossauro e me tornei membro agora. Manda um beijo pra Bianca, minha filha. Sempre lhe assistimos juntos. Beijo, Bianca. Bianca, confere se ele deu o soquinho no celular. Ou na tela da TV. Onde vocês estiverem assistindo. Beleza, galera. Vou acelerar aqui e vamos abrir o áudio. Vamos abrir o áudio. Amanda Oliveira. Eu, literalmente, faço tudo assistindo os vídeos e as lives. Então, não posso falar nada do Bruno. Amanda, para de cagar vendo vídeo! Para! Tá, tá. Luciana Freitas. Oi, Fê. Inspirada na Vulcânia. Ih, é uma piada. Pera aí. O que uma impressora disse para outra? Essa folha é tua ou é impressão minha? Ah, entendi. Ah, foi legal. Ela falou... Tá muito difícil mandar superchat. Dá muito erro sem motivo aparente. Beijos. Gente, eu não sei porque que isso acontece. Realmente não sei. Peço perdão aí para quem tá tentando doar e não consegue. É... Youtube. Bom, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vou abrir... O áudio da equipe de Massachurros. Chegou a hora, galera. Chegou a hora. A hora é essa! Ah, pronto. Estou ouvindo minha doce voz. É... Olá. Caraca, minha voz é tão aveludada. Né? Uma voz bonita. Opa! Vânia Oliveira mandou 35 euros. Felipe, eu sou mãe solteira. Sou muito sua fã. Minha filha é fã do seu irmão. Tenho muito orgulho de vocês. Beijos. Obrigado, Vânia. Beijo grande. 35 euros, gente. Tem noção do quanto isso dá? Quanto é que tá a cotação do euro? Tá 6,71. Jesus, eu nem sabia que tava tanto. Então, 35 euros... Vezes 6,71. 234 reais, cara. Jesus! Então, vambora. Vamos abrir o áudio aqui. Aninha Carol. Eu não consegui baixar o jogo porque estou morando no Zeua. Aninha, então não usa o link da descrição. Baixa direto na Play Store ou na Apple Store. Baixa direto que com certeza vai aparecer aí. Só botar suspects. Ok. Vamos abrir. Um, dois, três e... Foi. Foi não. Eu não paguei não. O fim vem com o Golden Pass. Isso. É. O fim vem logo de início. Tô dando sorte, Samanta. Eu dei sorte, pô. Não, amiga. É sorte de ser uma pessoa de alma dourada. Sua alma é dourada? Isso é preconceito com quem tem aura prateada. Oh, boa noite, culto. Não, claro que não. Pera aí. Olha ele, tá sombrio. O Vinha tá sombrio. O Vinha tá sombrio. O Vinha tá sombrio ainda, desde a última live. Mas faz rir não, faz rir não que eu tô sombrio. Tá bom, pode deixar. Vitor. Fala, querido. Boa noite. Ah, achei que você não ia falar. Ô, Vitor, por que que o seu boa noite, ele sempre vem fragmentado que nem a Samanta, vem tipo, boa noite? É... Porque... Nós somos Botafogo. Eu sou Botafogo, sim, senhor. Ok. É um bom motivo. Eu também venho fragmentado. Eu também venho fragmentado. O meu? Vai fragmentado também? É. Porque você é Botafogo. Entendi. Ó, explicando pra galera. Galera, é o seguinte. Esses que tão atrás de mim são os personagens do Suspects, tá vendo? Embaixo tá a mansão. Eu expliquei no início da live, vou explicar rapidamente de novo. O jogo tem a mesma dinâmica do Among Us. A mesma. Assim como existe a dinâmica Battle Royale, né? É meio que uma nova dinâmica de jogo. Esses são os personagens que a gente vai escolher. E a gente vai entrar nessa mansão aqui. Vão ter dois assassinos, um investigador e todos os outros são convidados. Tração no paralelo é a mesma coisa que impostor e tripulante, né? A diferença é que o Suspects tem o investigador. O que que o investigador faz, gente? Investiga. Investiga. Obrigado, essa equipe maravilhosa que eu tenho. Tô muito feliz por tê-los. E aí... Fala, Vitor. Você já foi investigador. Fala, Vitor. Ele analisa se uma pessoa, um personagem, meteu algum crime ou não. Como é que ele analisa? Investigando. Tem que ficar próximo do personagem que você quer analisar, sem esse personagem se mexer. Tá bom, entendi. Aí fica um tempinho fazendo scan. Beleza. Então, ó. Já vou explicando pra galera também quem são esses personagens, né? Eu sou esse aqui. Que é o... Peraí. O Tigre. Porque ele é amarelo. Ele tá laranja aqui, mas ele é amarelo. É... Buru. É o jacaré. Né, Buru? Vacinada. Exatamente. A Buru tomou vacina. Bingola. Vai ser esse periquito rosa aqui. Milo. Flamengo. É... Quem é o azul claro é a Vi, né? Tá vendo? Tá vendo? Oi não, é só a Yara. É. Felipe, eles teimaram comigo. O quê, Bruno? Quando eu falei que eu era um periquito. Teimaram. Ah não, você... Teimaram. É Flamengo mesmo, cara. É rosa. Não dá, tu não dá pra ver... Ah tá. Fala que o Felipe tá errado agora galera. Vai, fala aí. Felipe, vocês estão errados. Eu não tenho uma Flamengo tá. Por que que vocês... Ah, vamo cagar, vamo, vamo cagar. Tá, eu vou mostrar durante o jogo. Vamo abrir o jogo. Vamo abrir o jogo. Vamo abrir o jogo. É um Flamengo. Isso aí. Sou. Sou. Caraca, tem alguém... Tem alguém fazendo uns barulhos muito loucos aí. Deve ser o Bruninho. Não, não, não. Se acusou, acusou o golpe, moleque. Normalmente é o Bruninho. Não é o Bruninho, é o gnomo dele. Isso, moleque. Ele acusou o golpe real. É porque ontem a janela tava aberta aí, já viu. Vamo lá, tô abrindo o jogo aqui, peraí. Abrine, abrine. Abre o jogo aí, Felipe. Pronto, tô abrindo. Abre o jogo aí, Felipe. O jogo não preenche a tela toda. Abre o jogo, Felipe. Faça o código aí, Felipe. Que engraçado o jogo não preencher a tela toda, gente. Por que que isso acontece? Preenche. Abre e preenche. Não, não é isso. Ele não preenche a tela toda da janela. É difícil de explicar. Ah, você não quer a barra do Windows. Ele fica com duas pequenas barras. Sim, sim. No canto superior e inferior. Estranho. Tá tudo bem. É, deixa eu tirar aqui o negócio de inscreva-se porque você não precisa. Mas bota, baixe no link da descrição. Vem cá, o que que apareceu aqui ó, passe de ouro, subiu de nível, você atingiu nível 5, personagem secreto. Parabéns. Caraca, mano. Boa. Boa, parabéns. Ah, eu liberei um novo coiso. Oh yeah. Um novo personagem. Ah, era o que faltava, faltava a Yara, isso mesmo. Várias coisas. Faltava a Yara e também liberou aqui ó, um capacete dourado. Que é do Finn, é a roupa de mergulho dele. Ah, roupa de mergulho do Finn. Hum. E uma bigodeira também. Do Castor. Boa, velho. Caraca, a Samanta já sabe todos os utensílios de todos os personagens, é isso, tá bom. Ela jogou antes e ninguém briga com ela. Samanta já tá no nível 10, 15, sei lá. Mas nem era do Castor, era do coelho. É do coelhinho. Ah tá, não. É porque é aleatório, literalmente. Ah tá, e ganhei 25 gemas também. Então vambora. Quatro prêmios coletados, beleza. O explora... que isso? Ah, isso aqui é o... qual vai ser minha próxima recompensa, é isso? Sim, senhor. Tá. Bom, estamos aqui no lobby do jogo. E esse... eu sou a Jade. Cês tão vendo aqui a Jade. Eu tenho um estandarte. Eu também posso ter um chapéu de cocô, mas isso é muito mosca, então não. Ah. Ou eu posso ter um jetpack. Eu vou de estandarte primeiro. Se não tiver dando sorte, eu troco. Todo mundo já escolheu seus personagens? Sim. Sim. Então ó, pra todo mundo saber, gente. O mosca é o Buck, porque é marrom. O Kleber é o Duke, porque é lar... é isso né, porque é laranja. É nóis. O Bruninho é a Betsy, porque é vermelho. O Bingola, Bruno, é o Milo, que é o rosa. A Vi é a Yara. A Samanta é o Finn, que é o azul escuro. E o Vitor é o Fuzzy, que é preto. Né? Beleza, esqueceu de mim. E o Vinha é o Larry. Que tá sombrio. Tô sombrio, tô sombrio. O Vinha é o Larry, que é sombrio e é roxo. Lilás, sei lá. Então vamo começar a primeira partida de Suspects. Espero que estejam todos preparados. Cadê o código? Não me chamaram. Vamo mandar, vamo mandar, só que... Vai usar o bot do Discord aí? Então, eu tô vendo aqui o que que eu vou fazer pra... Pra não vazar o código, peraí. Convida a gente, você é amigo. É, mas o código tá aparecendo pra mim aqui. Como é que eu faço pra não aparecer? Clica aí na janelinha. Tem uma lacunazinha pra esconder o código. Nas opções, tem uma opção pra esconder código. Opções. Não tô vendo. Configurações. Configurações. Eu coloquei a velocidade... 150. É... Não, não é... Você já tá no lobby, né? Tô. Então sai das configurações. Onde tá aparecendo o código, tem uma lacuna pra você esconder. Cocô. Cocô. Cocô, isso. Não. Insira um código de partida. Ah. Ou criar partida. Não, você não criou ainda então. Ah, tá. Não, então é na... Então é nas configurações. Na ferramentinha vida. Achei, achei, achei. Na engrenagem. Achei. Pensei que você já tava no hall de jogadores. Hall. Ok, agora eu achei, pronto. Mas aí como é que eu vou ver o código pra mandar pra vocês? Você convida a gente pra sala ao invés de você compartilhar o código. Onde? 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 Eu tô falando pra vocês... Não, eu vou mandar aqui o código pra vocês. Pronto, eu tirei da tela. Pronto. Depois eu... É verdade, né? Tô todos offline. Depois eu resolvo o que que eu faço. Mandei aí pra vocês. Vamos time. Me... Ah, legal. O quê? Vazou o código. Ué? Eu apertei o botão na sequência errada. Vou criar outra sala. Meu Deus do céu. Ué? Não entrou ninguém ainda. É, mas vão entrar, caçamba. Ele já saiu. Ele já saiu. Caraca. Aí, ó. Entrou aí, ó. Um tal de vinha. Pode ficar. Cuidado que ele tá sombrio, hein. É verdade. Não brinca com ele que ele tá sombrio. Pronto. Agora tá certo. Bom, que que a gente vai fazer, galera? É... A gente vai usar o Discord, né? Vamos usar o Discord. Tirem aí o microfonezinho. Tirei já. Não precisa usar o... O microfone do jogo, não. Bruninho, para de me mutar, que... O Bruninho sempre faz isso, cara. Tá, peraí. Por que que o Vim é comunista? Sou comunista, moleque. Caraca, moleque. Tu é muito bolado. Tô sombrio. Só que eu tô... Eu tô em cima do Vinha, tô em cima do Kleber, tô em cima do Mosca. Eu ainda tenho que decidir aonde vai ser a melhor posição pra ficar. Meu boneco é... Meu boneco é... Meu boneco é... Meu boneco é... Escavusca. Escavusca? Entendi. O Bruninho e a Vi tem a mesma cartola. É, eu não sabia que ela tava com essa cartola. Ei! Vou trocar. Vou trocar. Não, agora tu fica aí. Ai, tá bom. Vambora. Vamo começar. Vamo começar. O Vitor tá pelado, moleque. Eu também tô. Eu também tô. Eu também tô, eu só tenho uma bandeira. Ele tem um estandarte. Ah é, deixa eu ligar o bot, peraí. Eu tô de bonezinho. Liga o bot, liga o bot. Tô ligando. Liga, liga, liga o bot. A cartola é o mais próximo da Pestilense. Join all. Join all. O join all às vezes não funciona, não vai todo mundo. Entrei, gente, quem não entrou. E é? Ai, bodega. Não dá pra entender isso. Eu entrei? Eu entrei. Ué? Eu não entrei. Ué? Tava entrando. Eu entrei, eu entrei. Calma, gente. Vai bugar o bot. Ele vai entrar, bater pino aí. Bora. Calma, galera. Gente, vamo começar a primeira partida. Ui! Falta alguém. Falta alguém. Não, tá todo mundo na sala. No bot. Ah, no bot. Vitor, Vitor. Eu tinha colocado. Mas ele deu a M. Join. Não tá funcionando, Vinha, por quê? Sei lá. Vitor, sai do discordianto de novo. No bot. Não, não vai fazer bem. Salta aí, moleque. Só tô atrás. Deixa de desaguar, só tô. Calma aí, gente, estamos com problemas técnicos. O Vitor tá tentando entrar no bot, como sempre. É o Vitor estragando minha vida e o Kleber também. Filipe, encerra partida e começa de novo. Porque tá... Ficou mó tempão fazendo um som estranho com a boca. Bota a M endgame, Felipe. Pronto. A M start. Calma gente, não digita mais nada não. Tá, o que que eu faço agora? Tá todo mundo manual, todo mundo manual. É, vai manual então. Então todo mundo digita m.join. No culto não hein, galera. Não, no culto não. Entrei, agora eu entrei. Por que que o nome do Victor é victorioso, meu Deus do céu? Isso. Porque ele é vitorioso, moleque. Ele vence e vence. Como eu odeio o Victor. Agora o eleito foi o Kleber. É, agora o Kleber que não consegue entrar. Mas eu tô dando o comando. O Kleber se muta. Cara, eu posso me mutar. Eu tenho o botãozinho. Eu tenho o botãozinho. De repente o boss tá lento, né? Sexta-feira. Ele tem talento. Feriado, moleque. Sextou pra ele também. É. Deixa o Kleber fazer manual mesmo, ele só vai encostar no microfone que desliga. Boa, acho que tá sombrio. Cara, não espalha não, cara. Não espalha não. Então tá, então vambora. Vamos começar. Vamos começar. Primeira partida de Suspects da história desse canal. 160 mil simultâneos. Começar. Valendo. Vambora. Au. 3, 2, 1. Foi. Você... É óbvio que eu sou um convidado, né gente? Vocês não esperavam que eu fosse ser... Já um assassino de cara. Vambora. Essa é a dinâmica. Temos que resolver as tasks na mansão. Temos um mapa aqui. E aqui as tasks. Essa daqui... Ô meu Deus, acende fogo! ACENDE FOGO! ACENDE FOGO! Acendeu! Biblio... Ih, sabotaram a iluminação. Ô pai. Eu tô bem em cima do mapa, né? Tá muito ruim essa minha localização aqui na live. Eu vou ter que mexer nessa localização. Tá, deixa ali mexer, peraí. Deixa eu ver se fica melhor... Eu acho que é melhor eu jogar aqui mesmo. Foi. Acho que é melhor eu jogar aqui mesmo, né? Ou do outro la... Do outro lado. Do outro lado fa... Ô meu Deus, não! No! No! Que que eu fiz? Não! Eu tô fazendo tudo errado, mano! Pera. Aqui. Agora eu venho pra cá. Isso. A primeira partida... Excelente! E eu vou colocar os nominhos aparecendo aqui. Pronto. Vamos fazer com essa configuração aqui e acho que é melhor. Beleza. Vambora. Vamo nessa. Que que é pra eu fazer aqui? Tem que resolver alguma sabotagem que fizer... Ih, a bomba vai explodir, mano! Bomba bom... Corpo encontrado. Gente, eu joguei muito nessa rodada. Cês não têm ideia. Eu vou... Corri. Eu fiquei... Ih, a Samanta morreu! E a Vi também aqui, ó. E peraí que vocês tão... Vocês tão bem na frente. Eu não sei qual posição colocar vocês aqui. Colocar... Colocar o balãozinho de vocês falando. Ah, tá. Ah, tá. Vou deixar aqui em cima. Pronto. Ah, tá. Não tem como. Então, aí... É... Eu... Eu fiquei o jogo inteirinho... Inteiro... Mexendo na minha posição na tela, na câmera só. Ah... Ah, essa era uma task, pô. É... Ajeitando as coisas. Bom, eu achei... Eu queria entrar no bot. Ah, meu Deus. Entrei no bot. Beleza, show. Tranquilo, então. Não preciso mais mudar. Eu tô... Eu tô... Eu tô desconfiado da Buru. Claro. Por quê? A Buru... Porque ficou me seguindo e aí... Desde quando você te seguiu? Aparentemente onde é... Ué, desde quando eu saí no mapa. Como não? Você me seguiu o jogo inteiro. Tá maluco, menino? Eu tô lá na piscina. Tá maluco? Agora... É o Bruninho pra gente. Eu nem vi. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu saí da dispensa com você. Bruninho, foi o único momento que eu te vi. Não, depois a gente... Eu fui fazer a task do quadro e você tava lá também. Aí depois surgiu uma bomba aparentemente onde você estava. Sei nem onde é que é o quadro. Que pode ter sido colocada por você. Não, fui eu. Eu não sou o impostor. Ó, eu desfiz uma bomba ali embaixo perto do Candelabro. Junto comigo. Junto comigo também. Aí depois eu subi... É, na minha tela eu não vi vocês porque tava aberta. Mas aí depois eu fui desfazer uma lá em cima, aí eu errei o fio. Aí eu tava morrendo de medo do que ia acontecer. É, mas aí... Mas aí chamaram a reunião na hora. Então... É isso que eu tenho pra enfornecer. Eu vou pular. Tá bom, você chamou a reunião, e aí? Eu chamei a reunião porque eu reportei um corpo, o corpo da Vi que tava perto da lareira. Eu pulei. É... Eu gostaria de dizer que o jogo mudou e a cianofobia persiste. Ih, é verdade. Mataram os dois azuis, véio. Pois é! Caraca, que bizarro. Que cianofobia braba. Culto, já tomei o remédio, obrigado. Cara... Ih, tiraram a buru. Ah não, pularam... Pularam e empatou. Pularam e empatou. Que ótimo, eu tô na frente do voto. Eu tô na frente de onde aparece a quantidade de pessoas que votaram pra pular. Gente, eu não sei o que que eu faço. Onde que eu vou ficar? Vambora. Vamos resolver task. Aqui, ó. Tem task aqui. O que que eu tenho... Ih, rapaz! Tem que montar um quebra-cabeça. Menino! Que maneiro! Ai, que bonitinho! Sai, Kleber. Me deixa em paz. Biblioteca. Ok, tem uma task de livro aqui. O que que eu tenho que fazer? Achar o livro do hambúrguer? O que? Achei. É só isso? Ah, que mole! Ih, mais uma task aqui de... Tá. Mais uma task de coisa. Ok. Moleza. Moleza, nós é brabo. Nós é brabo. Hum, que isso? Bombas. Puts. Tem três bombas, tem que mudar isso. Três bombas é muito. Como é que é? Tem que cortar na ordem. Ih, errei. Errei. Ué, dois é verde. Três é esse, quatro é esse. Desarmei uma bomba. Corre, gente! Desarmar outra bomba, pelo amor de Deus! Cadê a bomba? Pô, que demora, Bingola. Tem um mapa ali em cima. Tem um mapa ali em cima. Ih, mais um corpo encontrado. Tá com três bombas, né? Que tem que diminuir. É. Cara, eu só achei o botão de report. Não... Não vi mais nada. Óbvio. Tava bem aonde o Bruno tava desfazendo uma bomba. Bruninho e Mosca morreram, hein? Morreram. Então só tem mais... Só tem... São dois. Bom, Kleber, a gente ficou junto um tempo. Sim. Eu... Acho difícil você ser impostor. Acredito que você também não desconfia de mim. É... Tirando você... Qualquer um pode ser culpado, na minha opinião. O Vinha tá sombrio, né? Ele tá nas câmeras. Eu vi as câmeras ficando. Eu achei as câmeras. Eu tô sombrio nas câmeras. Droga, nem sei onde é que ficam as câmeras. Lá do lado de fora. Por que que você tá preocupado em saber onde que fica, Felipe? É do lado de fora... No canto... Eu quero saber onde é que ficam as câmeras, ô inferno. Pra talvez o Vinha matar ele? É. É... É... Direito do mapa. Eu também não tô desconfiado do Felipe porque eu vi o Felipe desfazendo uma bomba, cara. Hum... Impostor pode... Impostor pode desfazer bomba? Impostor pode desfazer bomba? Eu acho que ele tá feito uma pra poder mostrar. É o Vitor. Ah... Por quê? Porque tu veio me acusando já pra cima, é o Vitor. Eu não te acusei não. Eu só falei que são três bombas. Tu falou que podia ser eu, é o Vitor! Eu não falei não, cara. Eu só falei que são três bombas. O... O assassino pode mostrar que tá tirando... Desarmando uma pra falar. Ah, não sou eu, mas tem outras duas. Então... O assassino pode desfazer bomba? Pode. 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 Não sei te dizer. Pode. Bom... O Bruninho tinha votado em quem na última? Pode. Em mim. Foi ele, o moço e o Bruno. O Chris Evans falou que pode. Eu fui de Vitor. Falta 15 segundos, gente. Eu fui de Felipe. Só o Vinha pulou. Tá que pularam. Eu elim... Eu fui eliminado? Ah, na moral, vocês são todos uns bosta. Vocês são todos uns bosta. Vocês são todos uns bosta! Tadinho. Ninguém fui eu, hein. Não fui eu também, não. Dá pra saber se ele era convidado ou não? Eu quero ficar com uma... O que? Mas eu tô aqui. Eu me sugiro aqui. Um dito que ele foi eliminado. Um dito que eu estou embora. O novo. Que aí? Que aí é o pão do outro? Que aí? Que aí? Que aí? Que aí? moleque. Ué, cara, tá desconfiado. Não, se prepara. Desconfiado de quê? De quê? De quê? O que que houve pra você ficar desconfiado de mim? Houve que você chegou junto com o Kleber ali naquele lugar da bomba, que eu não tinha te visto até então, e eu tava com o Kleber até então, e eu falei, opa, não matou o Kleber, porque talvez tinha oportunidade. Meu Deus. E não foi só eu que votei em você não, meu irmão. Que argumento bosta. Quem foi o outro que votou em mim? Eu. Cláudio. Pelo mesmo motivo, não é não, Kleber? Foi o mesmo motivo, é verdade. Viu? Ah, para! Foi um grande motivo, um enorme motivo, parabéns. Tava preparado pra caçar o Felipe já e tiraram ele, sacanagem. E eu falando que era o Vitor, preparem-se. Beleza. Agora eu tenho três inimigos mortais nesse jogo. Olha, pelo menos você não foi morto pelo Vitor. Ele me matou. Mas você tá triste. Boavinha, você é grande. Me aguardo. Valeu, moleque. Você é grande. Comecei, comecei outra. Ainda que tudo que vai, volto. Sophie mandou cem reais. Muitos vão me chamar de criança. Ai, sou convidado. Mas eu tenho ansiedade e seu canal me acalma muito. Te amo, Felipe. Por que criança, meu amor? Todo mundo tem problema de ansiedade em todas as idades. Tem nada de chamar de criança, não. Droga. Isso aqui é definitivamente mais difícil que o cartão do... Do outro jogo. Hambúrguio. E sabotar a luz. Ué, como é que resolve? Como é que resolve, velho? Ah, tem que acender tudo? Ah, tá. O pessoal falando que o meu microfone tá mutado. Mas aquele... Aquele mute ali não... Não muda nada, não. É o mute dentro do jogo. O que importa é no Discord, galera. 10. Vi, não me mata, Vi. Vi, pensa nas crianças. Não sei quais, mas pensa em crianças. Se isso for te impedir de me matar. Tem uma task aqui. Que que... Ih, peraí. Que... Bomba, 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 bomba. Tem que correr. Bomba explode. Bomba explode, mano. Oh, meu Deus. Como é que resolve bomba aqui? Meu Deus. Olha no mapa, Felipe. Olha no mapa. Victor, me deixa em paz. Verde. Azul. Foi. Bombas resolvidas. Vi. Vi, me deixa em paz. Vi. Será que o Bruninho vai me matar? Pressão minha ou tá ficando mais difícil o quebra-cabeça? Bora. Gente, já já vocês vão entender muito bem o jogo. O jogo vai... Tudo que vocês estão achando complicado vai ficar moleza. Corpo encontrado. Obrigado. Ó. Exatamente. Muito obrigado ao autor disso. Muito... Porque matou o Bruno e o Kleiber. A... Olha só. Eu... Eu tava ali fora... Aí eu senti... Peraí. Tem alguém dentro de um... Eu tava ali fora... Aí... Quem tava comigo? Buru e Samanta. Só que a Samanta... Ela tava me seguindo e eu não entendi porquê. Eu tava andando em zigue-zague e ela tava tipo... Atrás de mim. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Correndo atrás de mim? Eu tô atrás de tu, ué. Então... Ou a Samanta ou a Buru. Essas informações que eu tenho... Eu vi você fazer test que fiquei com você. É... Fiquei na câmera um tempo. Fiquei olhando na câmera. Eu vi a Samanta em zigue-zague um bom tempo. E a Samanta já conhece um pouquinho. Então... Isso é verdade. Mas eu também acho que é a Buru porque tava eu, Bruno e Buru juntos. Eu fui pro lado e quando eu voltei tava o Bruno morto. Pode ser. Não sou eu não, gente. Eu fui resolver o negócio da bomba lá. Eu só queria dizer que o culto tá dizendo que eu sou um gatinho. Uau! Uau! E eu sou um corno. O mosca é corno, é verdade. É verdade. Ah, quem morre? Eu tô morre. É, você fica quietinho, tá? Que morto fica quietinho, tá? Vou lembrar disso. Morto fica bem... Bem no xiu xiu. Eu não votei você não, Buru. Eu não votei você não. Deixa eu ver quem pulou. Só a Buru pulou e o Vitor. E tiraram a Samanta. O que que tá acontecendo nesse jogo? Mas... O que que tá acontecendo nesse jogo? Que todo mundo falou pra ir na Buru e todo mundo foi na Samanta. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. No Among, quando a gente faz uma call, vamos todo mundo e determinada pessoa, todo mundo vai. Não tô entendendo nada, cara. Vamo lá. Vamo subir. Aqui na sala de estar, em cima da sinuca, tem uma task. Qual que é? É do quadro. Ah, isso aqui eu tenho que alinhar o quadro. Não ficou alinhado. Mas valeu. Então tá bom. Pô, eu quero achar um corpo, cara. Quero ver como é que é a sensação de achar. Aqui, tem que alinhar o quadro de novo. Ok, ficou torto de novo. Não tô nem aí. A luz tá sabotada? Tá, né? Não. Tá não. É porque vê pouco mesmo. Ih, droga. Verde, amarelo, roxo e azul. Resolvido. Fiz minha parte. Cadê a outra bomba? Ah, é aquela naquela sala, né? Ó o Vitor indo... Ah, o Vitor resolveu a bomba. Eu acho que não é o Vitor porque o Vitor não tá coisando o coiso. Não tá me matando com a mesma proeminência que ele... Sai. Vou dar a volta aqui por baixo, ó. O que que tem aqui? Olha a entrada do portão, ó. Ih, aqui tem... As câmeras! Olha as câmeras, gente! O Vitor vai me matar. 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 O Vitor não vai me matar. O Vitor não me matou. Meu Deus do céu, eu acho que não é o Vitor. Isso foi muito tenso. Tô subindo, tô subindo. Quando alguém sabota a luz, você não consegue ver as tasks. Ué, o que que eu tenho que fazer aqui? Comer? Ah, tá bom. Comi. Achei as câmeras, mano! Achei o corpo da Buru ali no salão principal. Eu tô muito desconfiado do Vinha, que ele ficou me seguindo um tempo e eu tive que fugir dele. Tava te seguindo, tava pegando o mesmo caminho. Bruninho, por que que toda vez que abre esse troço você me muta? Eu também tomo, cara. Porque ele não sabe apertar lá em cima pra mutar pra todo mundo. Poxa. Mas não vai dar no mesmo? Não. Mas aí toda vez aparece que você me mutou. Clica lá em cima no mutar todo mundo. Desculpa, cara. Eu não te dei esporro não, ô diabo. Cês ficam muito tristes. 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 Iê, tá entendo na verdade o outro lado que euei. Porquê anya? Cês ficam gostaram. Cês ficam muito tristes. Tvem bem almayı. Aí ai, porquê tem uma calculate. Eu Israeli's ofice. Não tenho arbeiten. inscreve aqui assim o cara faz com好啦. Ele ia me fazer porra as coisas. Você vai que porra? Eu não te segui cara, eu peguei o mesmo caminho. Mosca, tu tá fazendo o que, Mosca? Eu? Não, tem outro Mosca aqui, tô falando com a Mosca aqui no canto. Pera aí, dá licença, tô falando com a Mosca aqui no canto. Tá fazendo o que aí, Mosca? Eu tô esperando os meus amigos... Não, eu tô falando com a Mosca, você me dá licença. Ah, obrigado. Eu tô entendendo. Eu tô muito confuso. Eu me perdi uns três dias. Bruno Mosca, onde você tava? Ah, vamo lá. Eu desarmei a bomba com a Vi, aí eu passei pelo Vitor e desfiz a luz. Você desfiz a luz? Sim, eu falei comigo assim. Gente, eu falo errado, eu falo errado, eu falo errado. Eu só tava comigo desarmando, não sei se... Desarmando, agora... Se não é ninguém, é o Vinha, gente, só vamo no Vinhas. Eu, se eu falar que eu acho também que é ele, vai rolar... E vai rolar a festa! Vai rolar! Me faz de não, cara, me faz de não, que eu tô sombrio. Ele tá sombrio, cara. Continua sombrio. Ele já tá sombrio. Ele continua um homem sombrio. Ele é um sombrinha. Ah, pô! Caraca, eu te dei o benefício da dúvida, você vota em... Moleque. Eliminamo Elvinia. Toda que eu vou conseguir pairing pra famoso. Opa! Eu trocei. Opa! Vamos! Vamos. a minha primeira mira foi na Samanta, eu avisei a Samanta tava andando em zigue-zague atrás de mim tentava com medo, então fui eu que não prestei atenção e votei na Buru, não, é a gente votou na Samanta, a Samanta foi eliminada e como é que eu, eu quero mudar porque eu gosto da gente saber que a pessoa eliminada era um impostor eu também queria ter visto, porque apareceu que a Samanta saiu, eu falei, putz, mandei mal putz, putz eu vou botar mais rápido porque tá muito lento os bonequinhos diminui o número de testes também todo mundo concorda com isso? diminui? não aí achei revelação ao expulsar ok tem a recarga pra morte, vou voltar pro 15 segundos não grita não, Bruninho número de bomba duas, só dá pra ser duas tá, não dá pra ser uma só, dá pra ser de duas a quatro Felipe, dá pra inverter em vez de ser tarefa longa três, bota duas e tarefa curta, bota três, entendeu? tá bom vambora, agora vai ficar ei, vem cá, quem foi investigador nas partidas? eu fui agora e o que que você fez? de útil pra humanidade? tava analisando a Buru eu vi que ela não foi assassina a Samanta veio e me matou boa, Samanta é por isso que eu gosto de você, Samanta é por isso que tu tá nesse time, Samanta é por isso, inclusive e eu vou amanhã começar live de The Sims Samanta, você decidiu ligar uma turbina de avião? um gerador desculpa, é o ar, vou desligar amanhã live de The Sims começa às três da tarde e Samanta e Mosca farão companhia a mim, ok? su, su alright beleza, já jogaram The Sims Samanta e Mosca? já porra, que criança que nascida nos anos 90 não jogou The Sims eu sei até o código de ótimo eu esqueci o nome do Motherload boa, moleque então, todo mundo que tá no culto todo mundo que tá no culto nesse momento senta o dedo no like dessa live aqui e avisa todos os amigos todo mundo que amanhã sábado três horas da tarde tem live de The Sims no canal eu, Samanta e Mosca e vai ser maravilhoso tem valor em live dia de jo... ah não, tá falei bosta eu achei que amanhã é domingo não, amanhã é sábado não, garoto hoje é quarta-feira isso vambora vamo pra próxima partida começar a partida foi tô emocionado vai ser maneiro, galera vai ser maneiro eu sou convidado de novo legal a gente tá percebendo que o problema sou eu, né não era o Among Us de fato ai, agora tá bem mais rápido meu Deus, obrigado tá, tá rápido demais, né pode ser um pouquinho mais devagar tá excessivamente rápido ok, vamo lá ajeita quadro agora é tua obrigação avisar todos os seus amigos se você não fizer isso eu vou ficar muito triste ih, vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer eu não morri tá muito rápido, gente isso tá me dando vertigem a velocidade dos bonecos cruzes tem mais um quadro pra ajeitar aqui ajeitado pode deixar que eu vou vou diminuir a velocidade no próximo eu quero felicidade eu quero alegria que que é isso ih, olha aqui passos que que isso significa foi o Kleber eita meu Deus nossa foi o Kleber assim não não foi a Samanta que matou a Buru logo de cara na minha frente três mortes não foi Vinha Vinha você me viu parada um tempão ali eu tava te analisando enquanto você chamava a reunião ai eu saí correndo ai votei errado eu acho foi mal eu votei na Samanta errado eu votei errado eu queria concordar com a Samanta pra votar no Kleber e votei na Samanta falta de costume mas a Samanta matou na minha frente cara não mas a Samanta realmente fica parada mó tempão lá e ela provavelmente tava analisando mesmo ela pelo menos teve eu não consegui nem acabar de fazer a primeira task do quadro caraca tá jogando bem olha faleceram três hein a gente precisa e o Vinha junto né pelo visto o Vinha também morreu vai Sombra Vinha já era iiii iiii xiii vamo ver se alguém pulou não ninguém pulou beleza vamo ver agora aparece ó Kleber foi expulso da mansão correto assassino e esses passos aqui galera pra esse alçapão ih tem chuveiro aqui também velho que nem aquela o mapa novo do do Among irado vambora ops Samanta me protege Samanta o Bruno vai me matar Samanta Samanta me protege será que ela tava me analisando ué que teste que que falta ih lá no canto superior esquerdo não tem que sair vamo ver o que que tem lá a gente nunca veio nesse cantinho aqui hein ih uma planta o que que eu tenho que fazer ah tá tinha uma planta uma planta triste ih meu Deus e esse aqui tem que inspecionar achei impressão digital massa massachussest oh massachurro cadê ainda tem mais uma task aqui eu lembro que tinha outra task aqui ah não é ali em cima bora 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 mais um corpo encontrado acho que o boneco ficou rápido demais né na próxima vou diminuir um pouquinho não achei não achei bom olha só cara seguinte samanta não é porque bateu a história dela de ser inspetora você não é porque expulsou o Kleber vi não é porque eu fiquei com ela sozinho durante muitas vezes em muitas salas certo então eu porque sou eu só porque só restou você olha se for o mosca mas eu fiquei eu fiquei junto com várias pessoas sozinho também fiquei com o Felipe sozinho cara eu fiquei em quatro ou cinco momentos sozinho com a vi com a luz apagada a gente aí não aconteceu nada eu não entendi se você tá falando que isso é uma coisa boa ou ruim é fiquei com a vi no escuro rolou nada é o mosca olha só eu não tenho nada a ver com o negócio de vocês aí não bom é a última a única pessoa que eu consigo imaginar que possa ser porque samanta e Felipe eu tenho praticamente certeza que não são porque o Felipe expulsou o Kleber e porque a samanta bateu a história dela e a vi eu também acredito que não seja porque ela teve outras oportunidades de me matar eu concordo em relação ao bingola e a sam o neto eu tô usando um fim no jogo mas aí eu vou na do Bruno mesmo é pra votar em quem? no mosca Bruno por que que fica essas duas luzes? as pessoas que foram votadas os dois foram votadas deixa o corno em paz pegamos? pegamos? pegou o corno ô Kleber eu só fui ver que eu era assassino no meio da partida eu tava lá caraca eu não consigo fazer teste não consigo fazer teste e aí consegui perto do Felipe apareceu assassinar eu falei eu sou do mal boa mosquito gente Kleber desculpa eu estou começando Kleber peraí rapidinho perdão pelo vacilo na próxima eu garanto que eu te mato peraí tô voltando já o que que houve Sam? eu vou trocar de roupinha ué? no meio da live? ué rapidinho se mijou? vai tomar um vaiinho também peraí eu volto não gente é só do bonequinho ah tu vai trocar roupinha do boneco entendi achei que você tava indo trocar de roupa eu também eu tenho um amigo meu que quando a gente tá jogando juro por Deus ele fala galera vocês podem esperar 10 minutos que eu vou tomar um banho só que ele ele toma banho em vários momentos do dia aleatório tipo eu falo cara por que você vai tomar um banho agora? você não pode sei lá é tem gente que é assim meu Deus peraí uma semana sem formar mano ela ainda tá nessa? não meu filho ela é nessa há 20 anos eu acho que ninguém sai dessa né eu acho que a pessoa depois que ela se torna assim é difícil mudar ué peraí que eu perdi um negócio tudo bem Samanta tá só 160 mil pessoas esperando tá tranquilo é rapidinho gente é atualmente dois maracos ou é a sala? peraí agora ela não sabe qual é a sala gente o que tá acontecendo com essa Samanta? desculpa ai meu Deus do céu voltei contra a roupinha ah que bonitinho ah ela botou a roupinha com amarela né e aí narizinho de palhaço tá maneiro tá maneiro vambora mais uma vambora agora eu não vou ser convidado gente fé em Deus vambora convidado ai ai sabe às vezes a vida é um pouco confusa acendeu acendeu eu realmente gostaria de encontrar a resposta da vida para os problemas tipo não ser nunca relevante para os jogos até agora eu não encontrei um corpo não fui nem detetive nem assassino nem nada a única coisa que eu faço é ficar andando de um lado pro outro fazendo task nem morto eu fui né tipo absolutamente nada fizeram comigo também não vou morrer mais não morro mais se eu não morrer até agora eu não vou morrer nunca mais essa é a verdade que o Brasil concorda que o Brasil conhece esqueci de arrumar velocidade foi mal vambora resolve task essa é a verdade gente eu nasci para ser planta mesmo eu nasci para ser uma planta eu sou um brócoli cadê a impressão digital achei Felipe tira o chat da tela que chat da tela meu Deus não entendi que chat da tela planta triste comeu hambúrguer terminei não tem mais você vai terminando as task vão aparecendo outras planta planta triste e falta uma ainda lá em cima lá na salota e a buru buru não me matou surgiu mais uma task mas será o benedito mosca saiu daqui buru tá aqui e rapaz que que eu faço ah eu já vi essa antes eu tenho que fazer isso ser igual pronto concluir 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 certo todas as tasks feitas felicidade plena e retumbante ver se a gente acha algum corpo né não parece ter nenhum corpo nenhum difunto por aqui ó tem uma roda de poker uma sinuca gente eu sou mais foi o Kleber foi o Kleber de novo que isso nossa rapaz Samanta self report tá bravo hein self report Kleber você é muito sancio eu tava nas câmeras sancio eu tava nas câmeras e aí eu tava nas câmeras aí eu vi vocês dois entrarem tipo o Vitor entrou correndo e aí você entrou atrás dele matou porque você não sabia que eu tava dentro da sala das câmeras eu tava lá em cima no chuveiro não 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 tava no chuveiro não 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 tava no chuveiro eu passei pela vida no chuveiro eu tava no chuveiro ele é muito sâncio ele é muito sâncio sério gente dá pra trocar o nome pra samambaia por quê não porque não tem planta maior que eu não tem rapaz você quer eu falar o que que eu fiz mano eu eu fui convidado em todas as partidas eu não vi um corpo eu não vi nada e o bruno saiu do jogo se puder se puder trocar nome pra planta o bruno vai botar cannabis bruno busca não mas isso é uma coisa medicinal gente faz bem meu Deus do céu pegamo pegamo clebola tá difícil viu o bruno consertaram eu é que não saio mais de perto da samanta mano ih como é que a samanta sentou beleza agora eu vou ficar perto da samanta eu já sei que não é ela que isso que isso morri morri o vinha o vinha me matou o vinha né o vinha né o vinha né o que foi o que foi isso foi na nossa frente foi o vinha né foi o vinha né foi o vinha envenenado e eu morri bom tava envenenado né boa vinha ganhamos vinha por que cara tomou um aquele gole de café gelado moleque eu voltei pra poder dar o voto eliminatório vinha por que que você me matou na frente de todo mundo vinha oi por que que você me matou na frente de todo mundo ah porque parecia que ninguém ia vir oi oi é tá é bonzão você impostou com ele vocês são esquisitos gente vocês são esquisitos vocês estão esquisitos hoje hein o cléber tá me matando toda vez cara deixa eu jogar cléber o que você faz vira assassino e se vira irmão bom pelo menos eu morri parei de ser planta sim convidado de novo tudo bem gente tudo bem é melhor morrer do que perder a vida eu não tô triste não ah esse aqui eu tenho que colocar o que é do do marido do lado de cá e o que é da esposa do lado de cá bota aqui bota aqui e a caneta aqui pronto e machado ai esse aqui é maneiro Bruno me matou me matou com outro martini eu não bebo mais eu não bebo mais nunca mais nessa vida eu vou beber eu não aguento mais vocês estão vendo o que o álcool faz tá aí pra todos vocês jovens que estão assistindo é isso que o álcool faz na sua vida duas vezes um amigo me serviu um álcool e eu morri mataram o Felipe a mocha já votou achei o corpo iiii votei errado sem querer eu acho que eu devo ter votado eu nem sei em quem eu votei acho que na Buru desculpa Buru obrigado eu achei o corpo eu achei o corpo do Felipe lá no Machado cara esse joguinho do Machado pra mim é o meu favorito nunca mais eu vou beber cara eu vi ó limpos eu acho que estão Vitor e Bruninho porque eles estão andando juntos quem chegou comigo? eu tava no lobby o tempo inteiro e o Vinha tava parado sem fazer nada Vinha quem eu acho que tá sujo é o Vitu eu cheguei logo depois de você ô Cleven e aí Bruno tá quieto? eu até desconfiei de ter sido eu tô quieto o jogo inteiro Bruninho cala essa boca eeeeeeetaaaa olha isso eu não deixava eu não deixava eu não deixava pra uma sexta noite caraca eu não deixava chamou o pai de coxinha e a mãe de risole eu tô quieto no meu campo o cara vem me tisicar palhaçada só quero ouvir seus argumentos palhaçada argumento que eu tô fazendo test e aí Sam vai em quem? eu não sei cara porque tipo tá entre Buru e Bingola pra mim também porque foram os únicos que eu não vi e o Kleber também né que foi quem achou o corpo eu não vi ninguém eu só tava pode ser self-report ah foi self-report mesmo beleza eu cheguei junto eu cheguei junto eu falei no Bruninho tá maluco? mas o Bruninho eu falei que tava livre eu sei mas ele ficou me acusando de graça ah tá tá agafada tá vendo como ele é cara ah cinco segundos de graça dois pularam ah não eu botei no Bruninho não foi você não Buru desculpa dois pularam e empatou você me pediu desculpa então tá vendo cara tá vendo o Bruno decidiu virar meu inimigo eu tô percebendo isso ele decidiu que agora ele é meu inimigo as minhas testes estão sendo feitas automaticamente eu não sei quem é o outro assassino né ué o que é isso aqui é um corpo? é assim que o corpo fica? eu não consigo ver se isso aqui é um corpo ou se é o Kleber mesmo acho que é um corpo né ele tá caído e a mãozinha dele esticada é isso a gente não tinha visto nenhum corpo até agora Bruninho reunião de emergência o Bruno porque você tá andando sem rumo como assim eu tô andando sem rumo cara eu fui pro lado direito fazer festa porque eu voltei ó olha só eu acabei de abrir a câmera e eu não tava entendendo eu falei cara como é que foi essa missão e aí eu entendi que era câmera e aí eu vi eu vi o corpo do Kleber que agora que ela chamou reunião dá pra ver que tinha um corpo lá fora lá na provavelmente deve ser perto da madeira então foi o Bruno foi o Bruno foi o Bruno porque tava lá fora é eu tava com a Buru fazendo aquela dentro da casa o Samanta para de palhaçada tá vendo o Bruninho entrou também o Bruninho e o Bruno tavam do lado de fora mas eu tinha visto o Bruninho antes tá bom eu tava fazendo o teste Vinha não fala nada não Vinha Vitor Vinha fala onde você tava Vinha eu tô votando na Samanta nessa vez eu sou ô Vinha participa diabo oi ele tá parado no jogo é Vinha eu pulei é sério mesmo você é mentiroso seu safado continua mentindo mesmo depois de pego não é nada bora galera resolve a bomba bomba aqui bomba 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 isso Vitor resolve a bomba boa boa time quem será que é o outro hein será que é o Bruninho ou é o Vitor será que a Samanta tá tentando terminei minhas tasks Samanta quer chamar a reunião de novo será mas ela não tá conseguindo ela tá correndo do Vitor eu acho ó ó ó ó ó ó ó ela quer chamar ela quer chamar e o Vitor não para de seguir ela tá desesperada lá e a Buru tá descendo e o Bruninho veio e a Samanta tá indo e o Vitor não para de seguir a Samanta o Vitor se perdeu a Samanta toma a dianteira e segue rumo ao machado ela passa faz a finta entra na sala de estar e tá descendo pra reunião será que ela vai conseguir chamou chamou foi o Vitor foi o Vitor foi o Vitor Vitor aonde? é o Vitor eu investiguei ele ele tem uma morte que? mas eu sou investigador eu sou investigador eu sou investigador pô você não matou ninguém é o Vitor claro que eu não matei porque você é o impostor pode que não eu sou investigador ô Bruninho é ela cara eu sou investigador eu sou investigador eu sou investigador vem cá muito bom muito bom ô Vitor por que que tu não matou a Samanta se tu ficou seguindo ela mó tempão porque eu tava tentando ganhar a credibilidade dela mas aí eu esqueci o detalhe do investigador pô burrão tá vendo Felipe eu te matei primeiro pro Vitor não te matar moleque que fofo sério nossa tem muita sorte que isso aqui de novo tem muita sorte que a gente montar no mesmo ambiente cara que isso aqui não é uma lá ai quem saiu voltou 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 vambora vambora ó o Yuri Muniz doou 10 reais e falou Vinha quem é nosso campeão fica mal não cara você é o melhor desenhista de prédios camas que já vi venha pra luz Vinha a gente já tem um Vitor hein Vinha ele tá sombrio essa vaga é minha já vambora o pessoal tá falando pra arrumar a velocidade que eu tinha prometido tá um pouco já arrumou tá bem rápido então agora voltou pra 100 na real eu vou botar 120 será que todo jogo tem que mudar pode ter 20 eu tô pedindo batata batata frita tu quer batata quero pão de batata tu quer batata tu tu quer batata tu quero batata tu dá uma data bora bora começou mais um jogo hein mais um e eu sou convidado de novo é rapaz é que coisa louca aumenta a visão do convidado tá bom gente vou aumentar a visão do convidado na próxima eu estou em choque quantas vezes seguidas quantas sabotou eu já consertei tá aí ó quem foi o trouxão que sabotou já dei a consertada já já deixei a consertada vamos ajeitar o quadro oi bom menino eu nunca encontro corpo eu nunca encontro nada aí é a do machado é a mais maneira ó ó lá lá eu tenho que cortar as madeiras no ar uu 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 faltou quatro uu vem vem yeah 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 concluído pega a planta triste ai o vinho o vitor passando ali vocês viram planta triste agora uma task na saleta aqui tem um pato ah isso aqui era uma task ó que danadinho que danadola mais uma task aqui na lareira o que eu tenho que fazer jogar aqui isso aqui joguei resolveu papai gosta ih foi pro lugar errado não Bomba, 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 bomba. Amarelo, azul. Não! Verde, azul e roxo. Essa eu resolvi. Vou ter que desarmar as duas, é isso mesmo? Não, o Bruno tá lá. Task. Ih. O que eu tenho que fazer, meu Deus? É isso? Ah, igualar a sola com o sapato. Tá bom. Vitor, Vitor, já acabei minhas tasks, me deixa em paz. Queria ver... Ah, não, aqui não dá pra sair. Tem que ir nas câmeras. Já resolvi, trouxa. Corpo encontrado! Atenção. Fala, Tua! Mataram o Vivizão cortando o Machadão. E eu vi o corpo do Vitor também no salão principal. No salão principal? Eu ia dizer que o Bruninho tá um pouco estranho. Eu acabei as tasks, tá? Eu também. Ah, tá. Porque eu... Eu acabei a minha agora, nesse momento. Eu acabei a minha, já tô rodando há um tempo. Ah, ok. A mim faltam duas só. Olha... Eu vou acusar ninguém, então, injustamente. Eu vou acusar o Bruninho. Ih, gente, a Joana virou uma águia! Que isso? Que isso, moleque? A Joana tá fazendo som de águia, moleque. Sim, ela tá aprendendo a voar. É, chegou uma hora que o filho bate asa e quer voar. É, porque o Vitor proibiu ela de pegar o carro. Filho vira, passa, quer voar. Linda essa música. Vocês tão votando em quem, gente? Eu tô pulando o voto, cara. Eu pulei também. Mas por que o Bruno votou no Bruninho? Porque eu tô bolado com ele. Coisa antiga, coisa antiga. Como é que tu viu em quem o Bruno votou? Ué! Eu falei. E duas pessoas votaram no Bruninho, e o Bruninho votou no Kleber. Por quê? Vamos ver o que vemos. Vamos ver o que vemos aqui. Vinha passando. Vinha paradinho ali. Olha ali, eu vinha ali. O Mo escolhô. Olha o Mo escolhão. O Vinha passou. Samanta passou. O Vinha tava aqui. Tivemos só os cornos do Vinha. E vou morrer. Se a Samanta me matar, eu vou morrer. Se ela me matar, eu vou morrer. O Mosca passou. O Bruninho passou. O Buru passou. Ninguém fez nada. Ô, Cocô. Ô, ô, ô. Por que que vocês acham que é a Samanta, gente? A Samanta tá comigo ali. A Samanta tá ali. Eu e ela ali. Se ela quiser, ela me executa. Agora. Bruninho e Mosca e Kleber. Estão juntinhos. Bem juntinhos. Vinha chegou. Estão, continuam juntinhos. Buru passou. Buru passou. Vinha passou. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Aí tá difícil, hein. Matheus de Lima. Doou dinheiro e falou. Bingola, confia em mim só uma vez. Passa. Tudo bem, mas qual o argumento? Tá acontecendo nada. Samanta me deixou. E o Kleber? Nada. Nada. Eu não sei mais o que fazer. Para curar esse sofrimento. Nada. Ó, Buru. Opa. Tra... Mas me matou. Com um tiro! Ela saiu pelo duto. Ela saiu pelo duto. E me matou. Eu ainda acho que é o Kleber. E muda seu microfone. Não, olha só. Eu sou um inspetor. Eu tinha escaneado... O Mosca não tem morte nenhuma. É a única pessoa que eu posso liberar. Eu... Eu... Tava seguindo o Bruninho. E eu posso nos sentar ele. Quer dizer, eu não sei onde acharam o corpo agora, mas... Até poucos instantes eu tava andando com ele. Aonde, Bruno, foi? Foi na porta da sala de tiantar, se não me engano. Não, foi o Bruno que reportou. O Bruno que reportou. Eu sei, porque eu passei pelo corpo. Eu ia coisar a bomba. E ele reportou. Você não reportou o corpo? Não, eu passei direto pra bomba. E ele reportou o corpo. A bomba aí ia explodir. Não, mas se você reportar o corpo, a bomba para. Você sabe, né? Igual a sua voltagem. Não sabia. Interessante. Bruno, o que você tem a ideia? O Bruno tava... Tá mudo. O Bruno deve ter que fazer xixi de novo. Ah, droga. Não, desculpa. Minha mesa tava... Tava mutada aqui. Mutada. É... Cara... É complicado. Porque eu acho que difícil o Bruninho... Eu vi o Bruninho passando pelo corpo. Eu não vi ele matando. Cara, faltam duas tarefas, gente. Duas tarefas. Exatamente. É isso que eu ia falar. Porque eu terminei. Eu tô andando no mapa já faz um tempinho já. Tô só se filmando. Ó, vou dar uma dica. Também quem morreu tem opções de tarefa automática. Isso é legal. É verdade. Dá pra deixar ativo. É, isso. Bom, eu vou dar uma dica. Dá uma dica, moleque. De que a Buru não falou nada até agora. Que dicão! Que bom, você tava quieto. Na passada, você tava quieto. Aí o Bruninho falou que você tava quieto. Aí você falou, tô quieto o jogo inteiro. Uepa! Um, dois, três. Eu tô quieto o jogo inteiro, eu sou impostor. Manda ele calar a boca, Buru. Não, eu não sou... Manda ele calar a boca também. Eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica. Baixe em Suspects, por favor. Baixe, só isso. Link na descrição do vídeo. Que isso, lindo. É isso, moleque. Isso é que é dica, Bingol? Votou em quem, Bruninho? Tá acontecendo com o meu celular! Vou até errada. O Bruninho sempre fala isso de votar errado, cara. Não, eu nunca falo. Foi a primeira vez. Eu não sei, eu não sei. Como assim a gente tava testando você? Quem falta terminar? Quem falta? Falta a minha. Falta duas minhas, cara. Então, é isso. As duas são tuas. Então, todo mundo segue a Samanta pra ver se ela vai matar alguém. Tá bom. Fogo no paquinho! Por que votaram em mim? Três pularam, tá, gente? Só pra vocês verem aqui, ó. A Samanta votou em mim. Ah! Gente, é normal que a primeira vez que a gente joga um jogo, a gente ainda esteja se adaptando. Tentando entender. Ainda fique confuso e tudo mais, entendeu? A primeira live de Among Us também foi assim. Um monte de gente calada, sem entender direito, tentando se adaptar. Normal. A gente vai pegando a manha e já já vai tá só porradaria e sanguinolência. Cês vão ver. Falta uma tesca. Caraca, mosca. Uma tesca. Bom, gente. Uma. Deixa... Não, não. Deixa a Buriou falar. Eu me reportei. Foi tu que passou. Então, pode falar. Eu vou te dar a chance de falar primeiro. Você reportou. Eu passei. Tivei passando a faca. Só isso. Tá. Gente, a Buriou... A Buriou batou na minha frente e eu ia reportar na reportoante. É só isso. É impossível, seu mosca. Cara, tira o seu áudio. Que desgraça. O meu áudio? Não, o Bruninho. O Bruninho fica duplicando o áudio. Buriou, com todo aperto no coração, mas você foi muito ousada. Você foi muito roqueira. Você foi muito... Alguma coisa. Entendi. O Buriou, você... Não, a Buriou passou... Sabe, já viu que o Bill? Ela fez isso. Já saiu algum impostor? Não. Não, é... Um é a Buriou, com certeza. Palavra judaica. Palavra judaica. Palavra judaica. Não, não vale invocar o do Bruninho aqui. O Bruno está defendendo hoje. O Bruno está invocando o baralho do avô dele. Quem está faltando fazer teste, querendo ser a Samanta? Era dela. Só falta ela. Tanto que você me viu fazer uma e ficou... Eu não ouvi você fazer uma, eu só queria confirmar. Então... É doido. Se a Buru for... Falta um impostor. E o Inácio que é o Bruninho. Não, pera. Pera, pera. Pera, pera, gente. Juro que não sou eu. Eu estou defendendo o Mosca porque eu fiquei 80% do jogo com ele. Gente, eu preciso de uma vez um voto de confiança. Uma vez só. Acredita no Mosca? Eu não tenho mais o que dizer. Eu estou falando o que eu vi. Eu passei. Eu vi ele matar. Eu reportei antes. Você é a Buru. Qual é isso? Buru é você. Buru é você. Gente, é só votar. Não tem mais o que eu dizer. Não tem mais o que eu dizer. O que é isso que você vai fazer, Samanta? O argumento da Buru é. É o Mosca. O meu argumento é. Entre o Bruninho. Mas se ela vai votar no Mosca, não tem como ir em outra pessoa. E o Bruninho e o Mosca estão se defendendo o tempo inteiro. Não, Samanta. Não, não, não. Não, não, não. É a Buru. Gente, o Bruninho não tem nada. a ver com a história. Estou falando da Buru. Eu... Tá, bom. Eu já falei, gente. Eu passei. Eu vi ele matar. Cara, se for... Se for o Mosca, eu vou ficar muito revoltado. Que isso? Não, gente. Ah, tá. Ufa. Caraca. Meu Deus do céu. Que moral lixo. Eu tenho uma moral lixo. Ué? Ué? Tem mais um. Ué? Mas aparece. Ué? O que é isso? Termal. Ih. O que é isso, gente? Termal? What? Samanta. Samanta. Eu. Fui eu. Óbvio que foi você. Não, 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 não. Parei, parei, parei. Tu é muito volto, Bruninho. Como pode? Não, eu parei. Não, não é possível. Cara, tu é muito solto. Cara. Tu vai mentir, né? Para de volta. Eu vou, eu vou só votar nessa mão, porque ela votou em mim. Não é possível. Cara, foi o Bruninho, Mosca. A gente vai perder, cara. Isso, isso aí. Boa, Mosca. Cara, eu só fiquei desconfiado de que poderia. Ué? Não, eu queria saber quem foi. Eu só fiquei desconfiado de que seria a Samanta, mas eu queria saber quem que tava faltando fazer a última task. Então, Bruno, eu ia falar que é a Samanta. Mas aí você falou, ah, eu vi ela fazer a task, eu falei, foi. Mas quem foi o peido do demônio que não fez a última task? Não, e pior, quem foi que não assumiu que não fez? Porque se tivesse assumido, a gente ia ter certeza que era a Samanta. Olha só. Eu sabia que ia rolar essa discussão, até printei minha tela. Olha só, vamos jogar com o áudio do jogo, porque tem aquele lance de que os mortos conseguem ficar conversando entre si. Ah, maneiro. Então, vamos mudar aqui. Habilitem o áudio do jogo. Peraí. Tão me ouvindo? Alô? Ih, eu não tô ouvindo ninguém. gente, não escutou ninguém, por quê? Alô? Alô? Nem eu tava escutando. Eu só escuto o Bruninho. Eu não sei o que ele me comando. Ah, porque você ligou o Discord. É, eu liguei o Discord. É, eu liguei o Discord. Talvez seria estranho. Quer criar uma sala nova? Ah, mas qual a diferença seria? Hum? Acho que não é isso. É, eu saí porque esse problema era o meu, cara. Tá bom, vou criar outra sala, peraí. Eu tô saindo dos prêmios pra voltar pra sala. Caraca, cheguei no nível 10. Uhuuu! É, eu tô recebendo prêmio também. Ih, ganhei coisa nova, peraí. Um chapéu de explorador. Ih, eu tô no nível 21. Chapéu de explorador pro coelho, não serve pra mim. Ganhei a cartola, a cartola de mágico, mas foi pro... Ah, eu ganhei um rato. Ah, foi pra Buru, dane-se. Credo? Respeita o ratinho. Peraí, ganhei o chapéu do Aladim. Chapéu do Aladim para... Buru de novo, meu Deus do céu. Eu liberei a arara. Chapéu do Charlie Chaplin para... Vinha. E por último... Gemas, gemas para mim. Peraí que tô engatando aqui também. Peraí, vambora. Vamo... Ué, personagem secreto? Eu, hein. Bom... Liberei o Bruno. Maneiro. Vou criar outra sala. Peraí, diabo. Vou criar outra sala. Criou outra sala aí, filho. Vou criar outra sala aqui. Outra sala. Vou dar na cara de vocês. Que isso? Mas tu já criou outra sala? O Cruzeiro perguntou se você já criou outra sala. Vou começar a agredir vocês. Vocês vão ver só. Não quer ser invadido. Mandei o código aí. Ó, acabaram de mandar um superchat aqui, perguntando se você criou outra sala. É, vamo lá. Silenciar, não. Bom... Oi. Tem outros modos de jogo, né? Que a gente pode testar na próxima live. Tem. Ei, capitão. Tá, olha que eu vou estar aqui. Vamos ver. Tem uns reviews aí. Tem outros modos que não usaram. Estão depois que está aplicando. Vai começar a seguir. Está, olha que eu não sei. É, na hora que dá. Eu entendo, vamo lá. Vamos ver se essa não é? Eu entendo o outro lado. Eu entendo o outro lado. É, eu entendo o outro lado. Eu entendo o outro lado. É, eu entendo o outro lado. É, eu o outro lado. Back in hoooow! Oi! Só fazer uma observação aqui, o áudio do jogo é bonzão. É legal, é bom, é bom. Mas a Vita baixa. Ah, não! Vou diminuir aqui um pouco o som. Pronto. Todo mundo ouvindo? Manda um ré sustenido aí. Aaaaaaah! Meu Deus. Caraca aí, tá ótimo. Tá ótimo, né? Conseguiu até back in vocal virtual. Então vambora. Vamo com o áudio do jogo agora. Começou! Ai! Tô aqui. Tão se tamo vindo? Tamo. Sim. Pronto. Ih, só espetou, só espetou! Eu só espetou! Ai meu Deus, que emoção. Pera, que que eu faço? Como é que eu espeta? Eu, como é que eu espeto? Tem que esperar os segundos, calma. Tem que esperar os segundos, tá bom. Ah, recente de primeira. Toma, pra você que nunca acreditou em mim. Dezoito segundos. Falta quinze segundos ainda. Ai, eu quero espetar alguém. Ai, que delícia! Adorei! Por favor, ninguém me mata antes de eu poder te espetar. Vai, vambora. Ai, inspeta, 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 inspeta! Como é que inspeta ele? Kleber. Axel Bingola, Axel Bingola. Pera aí que tem alguém dobrando o áudio aí. Não, não precisa abrir o Discord. Ah! Ih, que burro! Pera aí, ih! Foi sozinho, meu dedo foi sozinho! Corre! Foi mal, meu dedo foi sozinho, falem! Agora concorde! Agora concorde! Achei o Bingola fazendo teste da Machado. Teu áudio tá muito baixo. Nossa! Ela achou o Bingola fazendo teste da Machado. Eu consegui. Eu achei o Bingola fazendo teste do Machado, e aí alguém pegou o Machado e cortou o Bingola. Que isso? Ai, cortaram o Bingola. Cortaram o Bingola com o Machado! Me doeu! Me doeu! Hum... Quem tava com o Felipe? Hum... Cara, eu passei pelo Felipe. Eu tava com o Kleber. Felipe passou por mim. Tá, então o Kleber e o Felipe estavam dentro da casa. O tempo inteiro eu vi. Tava. Viste algo, vi visão. Não, eu não passei por ninguém. Hum... Ela só viu o Bingola. Quem é que tava... Eu vi alguém fazendo teste dentro da casa. Putz, eu acho que era o Kleber, mas tava dentro da casa. Eu tava junto com... Eu vi o Vinha. Alguém no Jardim? Alguém no Jardim? Eu tava dentro da casa. Quem tava não vai sumir. Jardim. Jardim, São Paulo. Alguém? Vitor. Eu tava nas câmeras. Bruninho, Bruninho, Belo Chapéu. Câmera tava acesa, moleque. Belo Chapéu aí de... Eu não achei até agora. É, moleque. Tem duas câmeras. Embaixo da elétrica. Tem duas câmeras. Tem duas câmeras. Tem uma que, na verdade, você consegue ver... É... Vultos, né? Tipo... Aquela térmica, eu não entendi nada, aquele troço. Tem duas câmeras. A térmica é pra você ver quem tá vivo e quem tá morto. Se tiver azulzinho... Hum... 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 Bom, gente, ninguém viu nada. Vambora, vamo seguir, vamo seguir. Vambora. Go, go, go. Go, go. Cleber. Keep... Hã? 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 Bom, o jogo muta sozinho, né? É isso. Aí... Eu escaneei o Cleber e apareceu zero kills, né? Só que não deu pra ver direito porque, na hora, reportaram. Ai, Samantha passou por mim. Quinze segundos. Ô, Deus. Vambora. Quero escanear alguém. Isso. Dois, um. Foi. Escanear alguém. Foi o Cleber. Ah, tem que ficar perto mesmo. Tem que ficar perto. Bruninho. Escaneando Bruninho. 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 Passos. Animal castor. Assassinato zero. Ah, maneiro. Eita, papai. Droga, apertei de novo. Ah, eu vou fechar o Discord, peraí. Pronto, fechei o Discord. O dedo vai sozinho, mano. É... Mas a gente ficou todo desmutado lá, muta aí. Quê? Ah, meu Deus. Eu fechei. Eu tô desmutado no Discord. Não, gente, então a gente tá desmutado no Discord. Eu fechei o Discord, não... Eu fechei o programa. Não, é porque a gente tá lá ainda. Aí a gente tá duplicando. Bruninho, você muta lá no Discord. Olha só. É a... Tá. Pronto. E aí, quem... Eu achei o corpo do Vinha junto com a Samanta, eu não encontrei o botão de reportar. Foi o primeiro corpo que eu encontrei, fiquei tão emocionado. Oi. Samanta. Samanta. Tava onde o corpo? Tava na... Em frente ao quadro ali da... Embaixo. A Samanta tava falando que foi você, Felipe. Que? Eu falei... Não, só falei que eu vi ele em cima do corpo, né. É, távamos juntos e chegamos juntos. Eu tava tentando reportar. Não, mas aonde a gente... Pera. Não, não falei nada disso. Não, senhor. Tá bêbado. É nessa que alguém vota e não sabe por quê. Gente, pô, peraí, né. 50 anos de jogo. Não, mas olha só, assim que abriu o áudio, você tava meio que gritando, Felipe, não sei o quê. Exatamente, viu? Ué, porque eu vi ele do lado do corpo, gente. Todo mundo faz isso. Tá, então. Fala aí, fala o teu lado da história. Felipe, onde a gente tava junto antes? Antes da onde? De achar o corpo? Ué. Você falou que tava junto comigo? A gente chegou junto no corpo, foi isso que eu falei. De onde? De onde? Eu vim da direita, você veio da esquerda. Não, você falou que tava junto comigo. Você falou que tava junto comigo, mas tá bom. Vou esquipar, então. Da esquerda. Se vocês me eliminarem, vocês estão ferrados. Não, vou esquipar, pô. Esquipei. Caraca, foi ameaçado. Ameaçador, realmente. Ameaçador, porque vocês vão perder, não, porque eu vou fazer alguma coisa. Eu vi a Vivizão circulando muito no mapa. Ah, lá vem. Só isso. Só pra deixar aí o toque. Ótimo. Vivo ou tô em mim? Vivo ou tô em mim? Ih. Que? Eu tô suspeitando que seja a Samanta, viu? Tô suspeitando. Olha ela aqui. Tá meio que andando sem rumo. Me deixa em paz, Samanta. Bomba. Ah, droga. Fica parada. Não! Se mexeu. Fica parada, fica parada, fica parada. Ah, foi. Zero assassinatos, droga. Não é a Vi. Deses. Chamou? Chama, chamou. Fala. Eu fiz bosta. Hã? Eu peguei sem querer. Maneiro, maneiro. Como? Então, mas foi estranho, sabe por quê? Mas foi estranho, sabe por quê? Porque a Vi foi a primeira pessoa a reportar o corpo do Bingola lá no Machado, sendo que tava quase todo mundo dentro da casa. Aí depois ela vai e vota no Felipe? Gente. No Felipe não, no... Esse menino? Em mim mesmo. Não sou eu. Foi no Felipe mesmo. Não sou eu. Eu votei no Felipe. É, porque eu achei estranho. Vocês acharam o corpo junto. O Felipe falou que não tava conseguindo reportar. Não sou eu, gente. E como eu falei no anterior, eu vi a Vi votando o corpo lá. Pode me expulsar. Pode me expulsar. Não é a Vi. Não é a Vi. Não votem na Vi. É. É. Não. Eu analisei ela, ela tem zero kills. Pô, você demorou esse tempo todo pra falar. Ah, tá. Sim, porque agora eu vou virar alvo. Tu fez igual o Vinha agora, cara. Tu fez igual o Vinha. Agora eu vou virar alvo. Eu não queria falar que eu era um inspetor, porque agora eu vou virar alvo do assassino. Ele tá sombrio. Eu também. Eu também. Fiquei com esse medo aí. Fiquei com esse medo numa rodada aí também. Pois é, quando tu é um inspetor, dá uma trincada no fiofó, porque tu sabe que se coisa souber que é você, ele vai atrás de tu, pô. É, entendo. Não vai ninguém atrás... Oh! Votei mesmo. Não fui eu. Votei mesmo. Felipe, por que? Eu não votei em você naquela hora. Por que você levantou suspeitas contra a minha pessoa? Eu sou uma pessoa tão pura. E agora, meu Deus? Eu quero ficar do lado da V. É a única que eu inspecionei. Droga. Eu queria segurar até o fim a informação de que eu sou o coiso do coiso. Que agora vai vir em cima de mim, eu não tenho a menor dúvida disso. Ok, tem que analisar, tem que analisar, tem que analisar. Ah, Bruninho saiu andando. Vi, fica comigo. Olha o Mosca. Mosca, para pra fazer alguma task. Bruninho, para pra fazer alguma task. Para! Para! Para, diabo. Para! Fica quieto! Fica quieto! Quieto! Zero! Droga! Pelo amor de Deus, Vi, não deixa o Victor me matar. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Ai, papaizinho, papaizinho, papaizinho. Ai, papaizinho! Papazinho! 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 Eu quero inspecionar o Vitor, venham comigo, venham comigo! Calma, calma, fiquem quietos! Fiquem quietos! Isso! Não anda, Vitor, não anda, não anda, não anda, não anda! Zero! Bomba, 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 bomba! Não é aqui, não é aqui, não é aqui! Ai, não dá pra chamar reunião de emergência quando tá com bomba. Amarelo, verde, azul e roxo. Resolvido. RGST's, por favor. RGST, no seu guardo,нитifício. RGST, no meu ar, perdedor, rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrllr. Vamo lá. Ih, Samanta deitou, hein. Samanta e Mosca deitaram, então vai diminuir. Porque eu já inspecionei Vi, Vitor e Bruninho. Então já sabemos. Mas... Então vem. Então vem? Vem me inspecionar. Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Quem vai primeiro? Eu acho que Buru. Vamo na... Vamo na Buru, é. A Samanta morreu e eu tava com muita... Suspeita que era ela, véi. Ela votou em mim, danadinha. Nem falou nada. Yeeeeh. Krakatauuuu, bye bye. Ok, nossa outra suspeita agora... Ou é alguém que eu inspecionei e que não matou ninguém. Ou é o Kleber, correto? Correto? Vocês concordam? Concordam comigo? Concordam? Eu poderia até fazer mais uma inspeçãozinha aqui. Ó. Kleber. Fica quieto. Ué, Kleber. Tá correndo? Tá correndo, Kleber? Por que que o Kleber correu? Eu acho que isso vale uma reunião, né? O Kleber sai correndo assim, dessa forma? Ué. 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 Ah, V? Zero. Então, meu parça. Ah, não. Botechine, botou bomba. Putisgrilo. Maldito seja. Que inferno, cara. E vai me matar. Vai ficar só esperando pra executar quando eu chegar. Ah lá. Ó, 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 ó. Veio. Ele veio. Ah, o que é isso? Ai meu Deus. E aí? Eu sou o Victor. Oi? O que é? É, não tem como não ser você, Kleber. Não cara, olha só. Você está inspecionando alguém que simplesmente pode não ter matado ninguém. Isso, valeu. O Kleber, você se recusou a ficar onde tava todo mundo pra ser inspecionado ali, cara. Eu me recusei mesmo. Todo mundo ali na rodinha da inspeção, o Kleber passou e deu no pé, meteu, olha... Ui, ui, ui. Boa, moleque. Boa. Boa. Caraca, maluco, o Sherlock e Romo. Uuuuh! Boa, moleque. Entrei no jogo. Quem saiu? Mosqu... Não, não foi Mosquinha, não. Bruninho. Bora! Gostei disso de ser inspetor, cara. Gostei muito, gostei muito. Inspecionou geral, moleque. Pô, deixei de ser a Thaís no jogo. Ah, voltei a ser a Thaís no jogo. Fezes! Eu sempre pego essa, né. Acendeu. Garage. Vitor, me deixe em paz. Vitor... Trouxa. 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 O que você tava falando, Felipe? Hã? Eu iceei o corpo do... Abriu... Abriu o microfone e você tava... Falei, Ê, papai. É, tem que ter cuidado que quando reportam, abriu o microfone um pouco antes. Eu só falei isso, Ê, papai. Eu fiz aquela teste da pegada de tênis lá em cima. A da florzinha. Uh... E... O Cruz Evan? Fez com o Cruz Evan? Sempre. E aí... Aham. Ai, tô até suando. É... Aí eu achei o corpo do Bruno no Machadinho. Caraca, o Machadinho é o novo cemitério? O Machado é o novo cemitério. É o novo cemitério. Bom, já cortaram o bingola lá. O tipo bingola. Toda vez corta a bingola quando ele chega no cemitério. Eu... Eu não vi nada. Voltei a ser Thaís e tava indo em direção às câmeras e chamaram. Na verdade eu tava nas câmeras. O Felipe e o Vitor tão andando juntos, né? Não. Onde fica... Não, a gente cruzou só. É. Onde fica as câmeras sem ser de calor? Lá embaixo. É lá embaixo. Lá embaixo. Me segue, Mosca, que eu te mostro. No máximo inferior direito. Móxica, me segue que eu te levo lá. Onde fica a luz, Alá? Ai, que chique. Máximo inferior. Ela chamou o Móxica pro cantinho. Ele falou, Máximo inferior direito e eu aqui fazendo vários cálculos. O Felipe e o Vitor. Bom... Tá, só. Você viu alguma coisa? Absolutamente ninguém, porque foi logo depois que acenderam a luz, né? Então vamos embora. Mosca, me segue que eu vou te mostrar. Boa, amor. Isso parece um convite para a morte. Que estranho, né? Me segue que eu vou te mostrar. É. Olha, eu vou te mostrar. O Móxica tá morto. Todo mundo pulou. Todo mundo pulou. Todo mundo pulou. Pulou, 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 pulou. Kleber e Vitor. Vitor veio. Vitor chegou. Vitor deu uma passada de mão na minha bunda e saiu fora. Samanta veio, desceu e foi embora. Então, tudo bem. Vamos fazer task que é importante. Tem task todas lá em cima. Vambora. Vamos resolver. Vamos, vamos. Cemitério, droga. 3. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Uh, papai. Finalizei e sobrevivi. Task do patinho. Que é achar a impressão digital. Cadê? Aqui. Putz grilo. Bomba, 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 bomba. Para balar, isso aqui é bomba. Para remexer, isso aqui é bomba. Para cá, para cá, para cá, é bomba. A mulherada se joga assim. Não é por aqui. Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Uma mão vai na cintura. Vai na cintura. Uma mão vai na cintura. Opa, meu Deus. Onde é? Ai, aqui. Aqui. Kleber de novo. O movimento é sexy. Não vejo corpo. Não vejo nada. Não vejo nada. Obrigado, Samanta. Obrigado, Samanta. De nada, amigo. Achei o corpo do Kleber no salão principal, mas não vi ninguém. Por que o Mosca está agradecendo a Samanta? Porque ela mostrou nas câmeras. Ela mostrou um negócio para ele. Ah, tá. Mostrei um negócio para ele. Eu vi o Victor por ali. Oi? Nas câmeras. O quê? Eu vi o Victor por ali. Não, era o Bruninho que estava nas câmeras. Ah, eu estava nas câmeras, é isso aí. Não, não nas câmeras. Mas eu estava nas câmeras e eu vi o Victor por ali, onde o Kleber morreu, entendeu? Ah, verdade. Ele estava perto de mim mesmo, cara. O Kleber e o Felipe tinham tarefas parecidas comigo. Inclusive, eles foram fazer a do Machadinho lá no cemitério. Estavam juntos. Quando plantaram uma bomba e quem tinha passado perto na hora tinha sido o Bruninho. Eu acho que pode ser um self-report agora, mas não tenho certeza. Eu e Kleber fizemos juntos... Ah, o Kleber já morreu, então nem adianta. Sim, sim. Eu estava fazendo a task do livro, do hambúrguer. Aí, quando eu voltei, achei o corpo do Kleber, entendeu? Eu tinha acabado de fazer a do livro, então, assim... Para mim é muito forte agora, que é self-report. Mano, tu falou que estava lá em cima, e agora tu estava no mesmo lugar que eu. Não, eu estava lá em cima há muito tempo atrás, com o Bruno e com o Kleber... Aí desci, fiz a tarefa do livro. Eu decidi mostrar um negócio para o Bruninho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, papai. Eu mostrei o negócio para o Bruninho aí nessa votação. Ué. Eu ainda não achei a cara. Ué, vota. Vi, me segue que eu te levo. Obrigado. A Samanta é guia. Sim, eu sou palhaçinha. Com o CR. Caraca, pularam. Mais gente pulou do que votou no Bruninho, gente. Que doido. Eu achei que foi motivo suficiente. Eu achei... Ih, ferrou, ele está vindo. Corre! Corre! Ele está vindo! Ah, meu Deus do céu, ele está vindo. Pai, pai. Me deixa em paz, Bruninho. Meu Deus do céu, ele passou por mim. Ah, teste do banho. Não mate um homem no chuveiro. Olha que legal. Bruninho! Acho que ele está tentando ganhar minha confiança. Está me seguindo para ganhar minha confiança, o safado. Bruninho, eu não confio. Ih, papai. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, né? Não. Não? Não, por quê? É, Vi, eu te analisei, você tem duas mortes. Quem? Ah, rapa! Ah, Vi! Ela ia matar o monstro, moleque. Ela estava sozinha. Não, Vi. Eu levei ela na câmera e falei, agora que eu vou aproveitar. E o monstro estava lá e ela não ia ter como se matar. Eu analisei. A Vi não vai fazer isso. Que sagaz, Samanta. A Vi não vai fazer isso. Muito sagaz. Não, não ia matar só. Foi ele. Matando o Bruninho. Sabe quando você sente aquele bafo frio no cantinho da orelha, assim? É uma mãe de um, tá ligado? Não, é isso porque vocês não viram o Bruninho me seguindo enlouquecidamente, eu correndo e gritando pela minha vida. Eu segui para falar assim, tá vendo? Que não sou eu. Mano, eu fui tomar banho, ele veio atrás de mim e ficou junto comigo no chuveiro. Bruninho, você falou que ia parar com isso. Vives, volta. Me emocionei, era o Felipe, né, cara? É. Adios, Vives on. Ainda tem um? Tem, né? Tem. Samanta inspeciona e inspeciona. E lá tá o Bruninho. Se ele me matar, eu vou ficar tão irritado, mano. Ficar tão irritado, tio. Tio, tio, tio. Essa daqui, eu tenho que fazer essa digital ficar igual àquela ali. E é essa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Lavandaria, lavandaria. Lavandaria, lavandaria. Bomba. Caraca, mano. Ele escolhe onde ele bota a bomba? Botou nos dois extremos do mapa? Ah, o Bruninho já tá resolvendo aqui. E já resolveram lá. Como é que é isso? Tu bota a bomba onde tu quer? Hum... Hum... Ai, achei que eu ia morrer. Ih, privada. Ah, também é de encanamento. É, fiz pipi. Ih, de malia, fiz pipi. Não sai mais do lado da Samanta, velho. Eu que não saio mais do lado da... Ela tá me inspecionando, ó. É, Samanta, não sou eu. Mas agora eu não saio do teu lado, minha filha. Porque eu não tenho mais tesques. Eu não tenho mais tesques. Você já viu que não sou eu? Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bora, Samanta. Ai, meu pai. Passou, gente. Bora, Samanta. Vai resolver tuas tesques. Vai resolver tua vida. O que é isso? Ah, você vê que... Ih, mataram o Vitor. Acabaram de... Acabaram de matar o Vitor. Acabaram de matar o Vitor. Mas foi no segundo que matou o Vitor. Ó, eu entrei nessa linha de cima. Matou e deu self-report. Não, pô. Tava buru lá. Eu ia fazer a... A task do... Eu passei pelo ônibus. Você tem que botar a pegada debaixo do sapato e tem que girar ele. Ahn. Girar o sapato. Então. Mas você tava... Mas o Vitor acabou. Cara, foi... Eu tava com o Vitor, com o Felipe vendo o livro. Foi muita coincidência. Não, mas eu dei report na Buru. Não, dei ou não. Ah, verdade. O corpinho dela tá ali com o flag. Ah. É, pô. Então foi o Bruninho. Ih! Não, eu tava no jardim, cara. Eu tava no jardim, eu passei pelo Mosca. Eu nem sei onde tava o Vitor. Então é o Bruninho. Onde tava o Vitor? Então é o Bruninho. Cara, eu tava no jardim, eu passei pelo Mosca agora. Cara, se é o Bruninho, o Bruninho foi muito sagaz de ficar me seguindo. Cara, muito. Não sou eu, cara. Cara, só pode ser você. É ele, é ele. Não, foi o Mosca. É porque o flagzinho do nosso guru. Tá rindo, tá rindo já, tá rindo já. Cara, ele ficou... Ó, votou em mim, bandido. Ele ficou me seguindo o jogo todo pra ganhar minha confiança. O Sacripanta. Safado, salafrário. Queria achar a Samanta, cara. Porra, eu tava me seguindo. Lógico, sabia que tu era xerife? Bruno, faz de novo, Bruno. Faz de novo, Bruno, por favor. Pô, é, faz. Que que o Bruno fez? Por favor. Cara, o chat dos mortos tava muito bom. Tava muito bom. Ah, porque os mortos ficam conversando, né. É muito bom. Cara, é muito maneiro. Faz, Bruno. Que isso, tá com uma flauta aí? Não, não é uma flauta. É com a mão? É uma ucarina, moleque. Ah, tá. Achei que você tava fazendo com a mão. Quem toca a flauta é fauna. Que isso, mano? Vou te chamar o cavalo, ó. Isso eu tô fazendo com a mão. Faz com a mão agora. Com a mão? É. Assim, cara, ó. O que é que o Bruno fez que eu não ouvi? O que é que o Bruno fez que eu não ouvi? Ah, agora você já perdeu. Chega, você perdeu. Acabou a graça. Ai, tá doção, né, Kleber? Até rude, né, cara? Rude. Caraca, cara. Rude. Que isso, irmão? Eu aumentei a visão. Aumentei a visão do convidado. E a visão? Tá mais alto, moleque. Aumentei a visão. Agora tá mó visão. Tô gigante, moleque. Gigante acordou. Mó visão. Ataca um vis... Vai visão. Gigante, moleque. Xiga aqui no vivizão. Deixa eu só... Vou atar aqui duas bomba e... Dois... Bomba para dançar isso aqui. Tu bomba essa saga e ouça essa saga. Foi. Tu bomba isso com o The Maps. Aparentemente eu sou um herói, sou uma planta. Ah! Meu Deus, gente. Meu Deus. Eu não faço a mínima ideia de como é que funciona. Vamo lá. Primeira partida da nossa vida como assassino. E eu não faço a mínima ideia de como se planta a bomba. Tipo, aqui eu boto uma bomba, é isso? Ih, meu Deus. Meu Deus. A pessoa pode me ver botando a bomba. Sim, ela pode me ver tranquilamente. Será que ele viu que a bomba tá ali? Eu não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Se ele viu. Caraca, plantar bomba é muito radical, gente. Muito mais radical do que eu pensava. Ah, tá. E aí tu ativa. Entendi. Ativar. Pronto. Aí as bombas foram plantadas. Entendi. O que a Vi tá fazendo aqui? Ô, Vi. Vai arrumar um lugar pra você matar alguém, Vi. Será que é o quê que mata? Pô, o Vinha podia tá nas câmeras, né? Essa é mó maneiro. Como é que essa bota? Ô, Vi. Eu só vejo a Vi no mapa. Espero que ela esteja passando a faca. Eu não saio de vento. Bruninho. Bruninho. E aí, Felipe. Você não saiu do vento lá em cima, não? Que? Ele tava me seguindo também. Eu fui fazer a mesma task da Buru. Eu fui fazer a mesma task da Buru e eu não saí de vento nenhum. Ô, Bruno, você não viu o Felipe descendo lá de cima? Eu não saí de vento nenhum. Olha só, se o Bruninho tá falando que eu saí de vento, é o Bruninho. Deixa eu só falar um negócio. O quê? Onde você tava indo era a câmera, tá? Não era task. Não, tem uma task ali naquela sala, aquela task do monitor. Do lado, mas onde você tava, que na casa era em cima, ele li, era na câmera. Eu acho que eu vi o Felipe saindo do vento lá de cima. Ou você tem problema de visão ou você tá fazendo tática suicida. Eu acho eu gavo, cara. Perto do Machado. Você acha ou eu tenho certeza? Cara, ele sai do vento, mano. Caraca, moleque, tu tá mentindo uma cara dura, cara. Não, tem como que eu vou mentir, cara. Não tem como tu... Ô, Vitor, mentindo. Não, ninguém morreu ainda. Eu ia pedir pra alguém andar comigo porque eu sou detetive. Eu posso investigar, então. Eu não entrei em duto nenhum, moleque. Deixa de ser maluco. Mas... Eu não vi ele subindo, eu só vi ele descendo. Eu vi ele subindo. Eu só achei estranho que tu me seguiu muito na cara, assim, Felipe. Tu me seguiu bastante. Eu não sei, mas eu vi ele subindo. Eu não sei quem é. É, eu só vi ele subindo. Eu só vi ele descendo. Eu só sei que se eu tivesse motivo pra desconfiar de alguém, seria da Buru. Porque eu tô... Caramba, eu fui investigadora. Eu tava te investigando, Bruno. Eu tava te investigando na hora. Por isso que eu tava parada. Ah, tá. Era por isso. Bom, já que você já saiu do armário, investigo o Felipe, então. Eu falei pra alguém andar comigo, senão vão me matar. Uuuh, lalá. Eu preciso de alguém andar comigo. Ninguém morreu, gente, ainda. Ninguém morreu. Mas só que alguém tem que andar comigo agora, porque senão vão me matar. Eu virei alvo. Aê, aê, ao invés de chegar não dá em nada, tá certo, tá certo. Porra, via. Guru, eu vou ficar com você. Foi mal, foi mal. Tô de olho em você, viu. Eu ando, eu ando. Eu ando, Guru. Cara, isso é muito escroto. Eu não saí de vente nenhum e eu sou o assassino por pura cagada, cara. Isso é muito escroto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não saí de vente nenhum. Meu Deus, que safado. Queria muito saber como é que é a sensação do Bruninho de assistir a live. Tô doido pra perguntar pra ele como é que é isso aí de assistir a live e inventar que eu saí de duto, que eu não entrei em duto nenhum. Nem sei entrar em duto ainda. Eu não vi você em duto também, não. Não entrei em duto nenhum, cara. Mentiroso do cacete. Pô, primeira vez que eu sou bagulho no jogo, o cara inventa que eu entrei no duto do nada, sendo que eu sou o assassino. E ele vem, tipo, com muita firmeza. Você entrou no duto. Fala aí, Bruninho, como é que é a sensação de assistir a live, cara? Na moral, eu quase acreditei no Felipe, cara. Olha isso. Ô, seu pilantra, eu não entrei em duto nenhum. Ou você tá assistindo a live? Eu tô esperando você terminar. Ah, eles não tão me ouvindo. A Vi passou, tipo, ela peidou do nosso lado e saiu, tipo. Eles não tão me ouvindo. Sim. Eu não entendi também. Não, eu acho que não, eu não fiz teste nenhum. Eu primeiro, eu tava com medo de você. Eu falei, ué, por que a Samanta veio me seguindo? Só que esse ano me matou. Do nada apareceu a Vi, falei, ah, tô tranquilo. Ah, do nada a Vi sumiu de novo. E eu tava demorando um tempão pra fazer a tarefa, porque... Eu fico igual aquela tarefa do cartãozinho, que você fica tentando passar a foto e não vai. Cara, a sorte do Bruninho é que até acabar a partida, meu sangue vai esfriar. Eu não fiz teste nenhuma ali, eu não tenho teste ali. Ah, tá, não. Porque tu parou, parecia que tava fake. Tá bom, beleza. Tu tá ouvindo, Bruno? Ó, o Bingola morreu, hein? Bruno, tu me escuta? O Buru, Buru, encontra a gente. E a Vi falou, cara, eu tô tentando achar a Buru. Tô no hall, tô no hall. A Vi tinha falado pra Buru também fazer o negócio do Scrum, sempre que ninguém tinha morrido ainda. Bruno! Cara, eu esqueci como é que funcionava o encostor. O chat do assassino fala junto com o pessoa morta? Não, ele fala com outros assassinos. Com outros assassinos, com outros mortos. Coitado, os dois estão de castigo. Os dois estão de castigo no lobby. Vota, Mosca, você não votou. Ó, votaram no Mosca. Votei, eu votei. Ué? Tadinho. Ah, é o Vinha. Sério, moleque. Eu fiquei gritando aqui com o Bruninho e ele não me ouvia. Moleque, eu fiquei gritando aqui, fiquei tipo xingando ele e ele não ouvia o... O chat do jogo muta os mortos. Cara, eu tô com muito ódio. Eu tô com muito ódio. Alguém morreu? Não, só a gente. Eu esquipei, cara, porque... Eu vi você subir naquela hora. Moleque, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu, eu, é... Primeira partida de assassino, eu não fiz nada. Eu andei pelo mapa. Só isso. Show, morri. Legal. O Bruninho mentiu, tá? Só pra deixar claro. Eu tô esperando eu poder voltar a falar pra poder gritar com ele. É bom que tá dando tempo do Felipe se acalmar, pô. Eu falei isso. A sorte dele é que até acabar a partida o meu sangue vai ter esfriado. Ah, vocês conversam entre si, sim. Sim. E aí, galera? E o Bruninho mentiu. Por quê? Porque eu não fiz nada. Nada, nada, nada. O culto tá muito revoltado falando que ele tá assistindo a live. Ai, meu Deus! Estávamos em quatro ali. Eu, Samanta... Eu, Bruninho... Buru e Bruninho. Isso. Eu, Bruninho. Tá limpo. Sobram Kleber e Vi. Mas olha só. O Bruninho tá limpo. Kleber, tava onde agora? Eu tava agora fazendo a digital. Eu acabei... Eu acabei de fazer a... De encontrar... Uma task digital. Fui fazer a digital e... Quando fui procurar vocês, vocês reportaram. Tá. É, eu tava ali na elétrica, mas eu... Não vi ninguém, não. Sozinho. Pode ser pelo Vinha, mas ele tava vivo, pô. Hum... Se não me ajuda. Acho que a gente tem que ir no óbvio, né? Tipo... Ah, peraí. Eu continuo muito desconfiado da Vi, cara. Ela tem pedido pra Buru fazer o scan, sendo que tava todo mundo morto. Cara, sério. Isso não é motivo. Eu literalmente esqueci como é que funciona. Investigadora. Eu nunca fui investigador. Em defesa da Vi, eu também falei... Em dado momento, eu falei pra poder... Cara, eu fui no Kleber. Eu fui no Kleber. Mas assim, eu continuo suspeitando da Vi do Kleber. Eu vou do meu voto até o fim, cara. Eu não desconfio de ninguém. Só tem essa única desconfiança. Não tem nenhum outro motivo. Sério, essa base é a pior base. Se fosse porque eu tô sozinha, etc. Porque eu vi o Vinha, beleza. Mas essa base é a pior base. Não é, não discordo. Eu acho que é uma base considerada. Ótimo. Não, essa base é uma aposta. Tipo, sou eu, mas essa base é uma aposta. Beleza. É, eu quero saber... Quem foi que acusou a Vi? Eu. Quem? E eu. Eu acusei, mas eu acusei com desconfiança. Tá. Desde o início. É, eu quero saber do... Não, mas ele foi baseado em... Ô Felipe. Posta. Eu quero saber do Bruninho. Como é que é a sensação de assistir a live? É pra... É pra dar satisfação. Assistir a live? É, porque é a única explicação. Porque eu só andei pelo mapa. Eu não entrei em... Não, eu juro. De duto nenhum. Que isso. Eu não fiz... Se fosse pra assistir a live, eu não ia nem... E você simplesmente abriu o áudio gritando. Como é que é sair desse duto aí? Ué, se fosse pra assistir a live, eu não ia nem jogar, Felipe. Irmão, então tem que ter uma explicação razoável... Eu não vi você subindo. Pra única vez na vida que você decidiu me acusar... Eu ser o assassino e não ter acontecido nada. Cara, eu tava ali no Machado com o Bruno. Eu não vi você subindo. Eu só vi você descendo na direção do duto. Então a minha... Minha lógica foi. Ele saiu do duto e saiu correndo. Não, sem chance. Foi isso. Cara... Então tá. É tipo, sem... Sem condição, cara. Tipo, não tem como... Não tem razão, não tem motivo. Essa é a primeira partida que eu sou assassino na vida. No jogo. Eu abro o jogo. Eu só ando pelo mapa. A Buru poderia até falar alguma coisa. Tipo, realmente, seguir ela ali. Mas eu, enfim, não fiz nada. Eu só andei junto com ela. Agora, saiu do duto? Com a certeza que você falou... Saiu do duto, não foi nem tipo... Pô, será que ele saiu do duto? Foi com tanta convicção. Enfim. Eu não vi você subindo. Você descendo na direção do duto, ali perto do Machado. Bom, quatro inimigos mortais. Bruno, Kleber, Bruno... Que isso, Felipe? Eu pensei que já tivesse... Olha só. Bruno, Kleber, Bruninho e Vitor. Eu esquipei da outra vez e eu te defendi. Eu pulei também, cara. Não, Vitor, você é meu inimigo mortal da vida. E nessa partida, o Kleber e o Bingola, pela primeira lá, que me ejetaram da mansão, sem eu ter feito nada, porque o Bruno fez a call de todo mundo votar em mim. O Bruno e o Kleber votaram em mim e eu fui ejetado. E o Bruninho agora porque ele assiste a live. Caraca, eu fui induzido. Você ainda continua me odiando. Se fosse pra assistir a live, cara, eu não jogava. Eu ficava assistindo a live. É, mas... Você teceu na direção do duto, cara. Deixa eu ser assassino de novo, pra vocês verem. Tá bom. Vocês vão ver. Me mata, chefinho, me mata. Passa a minha faca, por favor. Deus ouviu. Deus ouviu as minhas preces. Ai, Deus. Vamos lá. Senhor, 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 não sei jogar nesse troço. Cortei a cabeça do Kleber. E agora ele vai ver. E eu vou, eu mesmo vou me acusar. Mosca? Oi? Oi? Não era tu que tava no quarto? Que quarto? Eu acabei de fazer a madeirinha. Ou era o Vitor? Não, acho que era o Vitor. Oi. Eu ia falar que eu quero uma salva de palmas pra mim mesmo, porque eu fiz a madeirinha sem morrer. Vitor, você tava do lado do corpo, Vitor. Que corpo? Eu tava fazendo a tarefa do... Aquele negocinho que tem que deixar em linha azul. Uma molinha, você tem que ficar botando na linha azul. Eu não vi corpo nenhum, não, cara. Pô, tu confundiu eu com o Vitor? Olha o tamanho do meu chifre. É, eu confundi mesmo. Eu olhei na coisa. Eu acabei de entrar lá. Então, o corpo tava do lado esquerdo da cama e o Vitor do lado direito da cama. Pô, eu não vi, cara. Só se alguém entrou e matou, porque eu tava fazendo a tarefa. Mas eu realmente não vi, não, cara. Armaram pra tu, Vitor. Tá, mas... Assim, pode me tirar, não sou eu. Mas, assim, eu realmente não vi o corpo. Eu vou votar no Vitor, porque o Vitor ficou votando em mim, então... Olha só, eu não vi, eu não vi. Você vai votar errado, você vai tirar a pessoa errada. E na última, eu tirei a pessoa certa. Eu não vi o Vitor matar, mas, literalmente, tava o corpo do lado esquerdo da cama e o Vitor do lado direito parado. Não sei se tem task do lado direito da cama. Mas é a da mola, pô. Que deixa ali... São duas, é. É uma de cada lado. Ok. Tem uma foto do lado esquerdo, tem uma... Então, pode ser que o Vitor entrou no quarto, não viu o corpo e foi fazer task. Eu sou suspeito, mas é desnecessário me tirar. Tô falando, eu não vi o corpo, realmente. Ele pode ter vindo, ele chegar depois de mim e eu não vi. Tava com a tarefa aberta. É, mas eu acho que eu vou pegar esse argumento fraco e votar em você até o final do jogo, entendeu? Ah, mas você vai tirar e vai falar, ah, eu perdi o jogo, eu perdi o jogo. Tá bom. A única pessoa que eu posso enloucentar é o Bingola, porque ele tava lá, perto da câmera. Agora. Bom, eu senti sinceridade na voz do Vitor, espero que ele não esteja atacando, eu senti sinceridade. Eu senti sinceridade, eu tô dando a volta de confiança. Mover o motim contra ele. Olha o Vinha! Não é possível! O que que tá acontecendo aqui? Ok. Chega de risada. Cadê? Cadê? Bruninho. Onde está Bruninho? Bruninho, 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 Bruninho. Bruninho. Ah, na hora... Que isso, cara? Deixa eu terminar a bendita da TESC? Cuidado, você fica falando, moleque. O que? Achei o corpo na porta do banheiro, lá fora. Só isso. Ih, tá pistola. Cara, olha só. Eu tenho uma justificativa plausível pro Bruninho ter acertado a última rodada. Deus. Ele tá com um chapéuzinho de ET. É. Deus pode ter falado no coração dele. Ele pode estar falando com os primos. Ok, pode ser. Entendeu? Se Deus falou no coração dele, eu acredito. Isso é mais plausível do que ele ter me visto sair do duto. Que eu realmente não entrei em duto. Coisa linda, coisa linda, foi uma chamada de Deus. Pode ser. Tem coisa que não se explica, Filipe. Pode ser. Vamos abraçar o Bruninho. Tem coisa que não se explica. Porque ele não anda assistindo. O gatinho maluco doou duzentos reais e virou membro. Ó. E não falou nada. Boa, mulher. É isso. Não, ele não falou nada. Ele disse tudo. Nem todo herói falou. Ele disse tudo. Bruninho, fica bem. Bom. Agora eu tenho uma outra... Vou chamar outra porra aqui. Eu votei errado, não sei se... Cara, eu acredito. Vinha, 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 vinha. Vinha. Oi. Cadê você, meu querido? Tô aqui. Sem bandido não é herói. Olha só. Duas pessoas votaram em mim. Não sou eu o assassino. Prestem atenção. Ou o Vi ou a Samanta. O resto todo mundo sabe. Não sou eu. Ó. Fiquem atentos. Porque não sou eu. Ah, eles se votaram. Não, ele votou em mim. É, vocês se votaram. Droga. Infelizmente... Eu não consigo matá-lo por causa do cooldown. Ah, o Vinha viu. Droga, cara. Que inferno. Que difícil. A Samanta vindo atrás. Ih, a Samanta botou bomba. Bruninho. Será que agora rola? Não. É a Vi que tá aqui. Pelo amor de Deus. Eu só quero matar o Bruninho. Samanta. Samanta. A droga, cara. Quanta gente. Morre cagando. Morreu cagando. Morreu cagando. Morreu no vaso. Comigo é assim, rapá. Morreu no meio da caganga. O movimento é sexy. O movimento. O movimento. Eu fico cantando enquanto eu tô andando pelo mapa porque o pessoal tá enchendo meu saco pra eu continuar cantando. Eu tô cantando. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. Era só isso que eu tinha pra falar. O que o Vinha já votou? Eu achei... Foi a Samanta. A Samanta tava saindo de perto do corpo quando eu cheguei. Não, eu fiz o livro do hambúrguer, cara. Eu tava ali saí da biblioteca e você entrou. Aonde tava o corpo? Onde é que tava o corpo? De onde você tava saindo? Na biblioteca. Foi ela. Botei nela. Por que sou eu, cara? Eu tava fazendo o hambúrguer e você entrou e eu saí. Onde tava o corpo, exatamente? Você não tava no hambúrguer, não. Você tava na fotinha. É onde tava o corpo. É, eu tava ali perto do hambúrguer também. Se você falou que me viu sair, como é que eu tava na fotinha? Se você falou que me viu sair. Eu estive saindo de lá. O que que tu fez, Vi? Eu votei na ação. Eu achei que a voz dela tava meio defensiva e o Vinha tá muito sem saco pra comentar. E tu, Samanta? E a Samanta votaram em mim. E não fui eu lá no início. Se a Vi votou na Samanta, vou na Samanta também. Porque tem dois. Dois com assassinos ainda. Se a gente errar... Tá. Votou em quem, Felipe? Na Samanta. Boa, time. Gente... Eu não me aguento. Eu continuo falando enquanto tá rolando... Quando eles chamam a reunião, eu me entrego. nessa última eu tava cantando altão. Agora vai ficar todo mundo junto. Já era. Não tem o que fazer. Eu vou fazer a única coisa que me cabe. A única coisa que me cabe é matar o Vitor e dane-se. Porque eu não tenho muito o que fazer, gente. Arranca-lhe a cabeça de Vitola. Vi. Vi, votou em quem? Ah, SelfiePort com certeza absoluta. Cara, eu tô desde o início do jogo sobre qualquer suspeita, Vinha. SelfiePort com certeza absoluta. Eu tava junto com eles o tempo todo. Na hora que fizeram a sabotagem, eu fui em direção à coisa. Quando eu vi que você já tava, eu voltei. E quando eu voltei, ela reportou o corpo. Eu estou fugindo do Felipe e eu tava com o Vitor o tempo inteiro. Não, eu estava com o Vitor o tempo inteiro. Na hora que sabotaram a luz, eu me distanciei e você... Inclusive... Se tivesse sido o Felipe, eu acho que ele estaria mais eufórico. que ele matou... Não, olha só. O Felipe, inclusive, que tava guardando o chão na elétrica. Se tu votou em mim, perdemos. Ah, cara. Ai, Vinha, tô muito louca, né. e eu não sei o que é isso. Que tema, moleque. Ninguém acredita em mim, cara, nessa porra... Caraca, velho. E eu consegui matar o Bruninho cagando, o Vitor. Pera, eu matei o Bruninho cagando, o Vitor, eu matei o Bruno. Não, foi a Samanta que matou o Bruno? Eu matei Bruno, Buru e Mosca. Droga, não matei o Bruno. Buru e Mosca, Buru e Mosca no mesmo lugar. Foi romântico, né. Foi bonito. Tipo, eu matei a Buru e saí. Aí saí, aí o Mosca voltou, só que a luz estava apagada, ele não viu o cadáver da Buru e foi fazer essa montagem. Esperei dar o cooldown, matei ele também. Meu espírito tava lá esperando pra poder ajudar o Mosquinha a fazer a passagem. Mas eu matei o Kleber? Quem matou o Kleber? Foi você, eu não. Você me matou. Ok. O mais revoltante é saber a verdade e perder. Tu deu muita sorte, Felipe. Tu deu muita sorte. Por quê? Porque eu ia te investigar. Você disse ao máximo. Tu ia me investigar e a Samanta te matou? Não, eu ia te investigar, eu desisti de te investigar porque se eu descobrisse que tu era o assassino eu ia ter que pedir pra tu me matar. Eu ia ficar com pena. Aí eu fui atrás de outra pessoa, aí fui investigar a Samanta e ela me matou. Caraca, Felipe, por que é você, cara? Aí a melhor parte que o Bruno tava muito pistola. Porque a Vi tem o hábito de fazer self-report. Eu falei, mano, é a única chance. Ok, você, cara. É a única chance. Não, mas eu vinha pra tá troncho hoje. Mas o... Foi bom, foi bom. Eu terminar me vingando do Vitor arranca... Aí, mas foi bem você, cara. Eu entrei no umbral, eu entrei no umbral, aí o Bruno, Ah, então bem feito. Eu sou ridícula, me xingando. Pera aí. No umbral? No umbral, moleque, no mundo dos espíritos. Pera aí que o meu Windows botou um aviso. Pera aí, pera aí, pera aí. Pronto. É, o... Bruninho, já aliviou já, Bruninho. Porque quando a gente executa alguém fazendo cocô, a gente se livra da raiva, entendeu? Eu matei o Bruninho no vaso. Meu amor por você, não te mandou eu não, cara. Ah, que lindo. Mano, mas sério. Queria tanto ver isso do Vitor. Tu deu muita sorte e muito azar, Bruninho. Na moral. É, exato, cara. Queria muito ter filmado minha tela, porque tu desceu na direção do Duto, cara. E eu não te vi subindo. Isso é muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro. Pô, Felipe. Eu nem sei usar... Aliás, nas duas partidas de assassino, eu não usei o Duto. Eu não sei usar o Duto ainda. Eu matou, Felipe. É a mesma coisa. Tu me perdoa? Tu me matou? Eu te matei aonde mesmo, Kleber? Ah, sei lá, cara. Assim, memória de defunto não é muito boa. Mas eu me perdoe aí, cara. Tá bom, tá bom. Superei. Essa partida foi uma catarse. É, beleza. Não, o Vitor... Fala. O Vitor podia ter matado essa, porque, tipo, eu votei na Sam. Sacou? Ah, não, mas o Vitor morreu. Você votou, eu tinha votado em mim também. Eu tava com isso na cabeça. Porque eu estava com raiva de você, cabeção. Na verdade, na verdade, na verdade... Fala, Tô. Eu acho que todo mundo, no fundo, tava um pouquinho desconfiado do Felipe, porque o áudio dele abre no momento em que alguém reporta o corpo. Sim. E você tava sempre falando alguma coisa que dava a entender que você era um postor. Mas todo mundo tava se sentindo mal por botar em você logo. Pra mim, não, cara. Pra mim, eu achei reação normal. Cara, eu... Uma vez só, eu quase fui pego nessa que eu tava cantando. E... Movimento 36. E aí eu meti que o culto tava pedindo pra eu continuar cantando e tal. Essa foi a única vez. As outras até que não dei nada, assim. Mas eu falei, eu ainda vou me entregar. Porque eu tenho o hábito de eu liberar o áudio. E essa porcaria de liberar o áudio sozinho, pode ter certeza que uma hora eu vou estar tipo, yes, ainda bem que eu consegui matar. E vai estar o áudio aberto. Tem que fingir que... Tem que fingir que tá fazendo o task. Isso. Ui! Bom, Ui! Essa foi a primeira... Amanhã, The Sims. Três horas da tarde. The Sims. A primeira live de The Sims aqui do canal. Os pecadores. Então, se programa pra entrar no canal pra assistir a live de The Sims e avisa todos os seus amigos. Vi, já faz, por favor, uma arte de The Sims avisando da live? Claro. Que eu vou postar Twitter e Instagram. É... Ah, beleza. Com comentários de Samanta e Mosca. Preparem-se para a live de amanhã às três horas da tarde. E... É... Essa foi a primeira live de Suspects. Quem quiser baixar o jogo, baixa pelo link da descrição aqui embaixo. Link do vídeo, tá? É só baixar aqui. E se vocês quiserem que role mais live de Suspects, por favor, comente. Deixe seu like nessa live e se inscreva no canal. Obrigado, turma! Valeu, galera! Valeu, gente! Valeu! Um beijo pra nós! Oi! Valeu, gente! Um beijo grande pra todo mundo! Tchau! Tchau!